Vamos que vamos, jogo na tela pra vocês, valendo Nora Rango versus a equipe da Penta Primeiro mapa Oregon, e aí foi de ralo, a gente não comentou os bans né Guizão? Padrãozinho, nada que foge muito né, uma ingue que é focada em plant, principalmente em cage e beliche Não tem nem, é muito quem assiste bastante o Rainbow Six e entende o que eu tô falando né A ingue com a sua candela tem um poder absurdo de você banga, entra, a smoke vem depois E o defensor não tem o que fazer a não ser sair da posição Sai também o Thatcher, Thatcher é interessante pra qualquer bombe né, pra inutilizar os gadgets Mas principalmente ali pra lavanderia A gente tem uma mira, que é meio que veto padrão em todas as regiões Se ela não tá na primeira posição de operador mais banido, ela tá na segunda ou na terceira E a mesma coisa por Echo, que a gente viu hoje o estrago que fez a Empire contra a nossa querida Immortals Justamente por ser um operador Uma arma interessante, uma MP5, tem a Kog na própria arma embutida Tem o Yokai, que é praticamente invisível o seu drone, que pode ser utilizado como câmera ou também pra impedir plant Então é um dos operadores mais banidos Composição interessante de ataque, vem com Ashtermite, Zofia, Capitão e também o Maverick Do outro lado é Multi, Smoke, não nessa ordem né, Smoke, Multi, Maestro, Pandit e Jäger E o Oka, que é um jogador que chama mais atenção Mas eu ainda acho que o Meriot acaba tendo um poder de fogo muito interessante também Interessante também, vale a pena citar um pouquinho a mudança né, depois aí a equipe Depois do Rio de Janeiro né, a equipe da Norarango fez a mudança na line O JJ saiu do time e entra o Ramu E o Ramu aqui é a nova aquisição por parte da equipe da Norarango Enquanto a Penta né, ficou muito conhecida com a atual line da G2 Mas a essência aqui é a antiga line da Mockit né Então eles adquiriram a line da Mockit depois de perder essa line pra G2 Então vamos que vamos né, Guilherme A única semelhança entre essa line e a antiga da Penta é o nome que eles têm Mentira, é uma line interessante, mas realmente pra mim é uma line de meio de tabela Não, é lógico, mas aqui o Hungry já encontra o Meriot, buscou já o primeiro, foi e caiu ali Ligão, 2 minutos e 30 segundos, olha onde estão os jogadores da Penta Trabalhando totalmente sem respeito Isso é interessante falando com os jogadores brasileiros que treinaram com a Penta aqui no... Durante o tempo aqui no Invitational Foi o Moringa, o Moringa agora há pouco me falou Visão, esse jogo vai ser iolo total A Penta joga muito agressiva É, e você vê aí já a velocidade que chega, surpreende aí o Bandit né O Meriot acaba sendo surpreendido e eliminado Logo começo de round, 5x4 E aí a gente vai acompanhando aí esse restante de round Vamos ver quem que leva melhor Começando a movimentação, o Oka vai se deslocando também Aí o Oka vai tentando com o pronto Vem chegando aí a line pra cima dele, mas ele vai encontrar essa bala Levou o primeiro, tem o segundo pela frente, sacou a pistola Mas aí o Rivan consegue trazer de volta, é um 4x3 e caiu aí o principal fragger da equipe da Naurang E por muito pouco, faltou ali mais umas duas, três balas pra fazer a finalização pra cima do Rivan E ter a vantagem numérica, mas agora a Naurang vai ter que se segurar pelo pixel ali do Papilic Vamos ver se ele surpreende alguém, mas aparentemente ninguém mais da Penta atacando por aquela posição É Guizão, e agora a gente vai acompanhando esse 4x3 O Rivan que tinha ficado bem lesionado, já foi levantado, então tá com metade da vida A equipe da Penta agora vai se movimentando Chegando ali pela parte da entrada principal Enquanto o Papilha já recuou, né Já recuou, tá aqui por baixo São os 3 jogadores no andar inferior fazendo a marcação E agora, estourou aqui ao sapão, a equipe da Penta tem 50 segundos pra trabalhar esse round Vai rolando aqui a movimentação, já vem chegando pela escada aqui, o Sir Boss com a sua Ashe Mudou de ideia, hein Vamos ver aí Vamos ver a equipe da Penta Vai fazendo um avanço, tentando procurar Deixa aí uma cápsula da sua Ashe A equipe da Noralengo marcando com 3 jogadores, tá esperando o avanço, tá esperando pra combater Não dá cá, não dá esse combate pra equipe da Penta nesse momento, hein São 4 jogadores ainda vivos A equipe da Noralengo se posiciona, pode tentar agora o plant, é o que vai acontecendo Tem gás tóxico, vamos ver agora Já caiu ali na C4 E agora vai tentar o plant novamente 8 segundos, o Maestro tá marcando Enquanto aqui vai rolar esse avanço Mas aí o enemy tá fazendo a avancação por cima Vai aparecendo o enemy, levou mais um E agora o Rachel consegue a eliminação Mas já o plant aconteceu Nas costas dele, levou mais um E agora é um 2x1 2x1 não, 1x1 O Rachel tá com 1 de vida, o Sir Boss Tá por cima E ele tá fazendo defuse Vamos ver agora 3 segundos, 2 segundos Vamos ver se chega a tempo Passou no prefire Mas aí a equipe da Penta Consegue ficar com esse round Faltou muito pouco ali, Guizão Nos detalhes, não só naquela situação A gente tinha falado do Walker Naquele combate onde ele tinha a chance De conseguir duas eliminações Acaba sendo eliminado Olha a cara da coach Ali na Penta Que é pão no sufoco Ele foi pro defuso direto Era um x3 Ele mata o primeiro jogador Que tava fazendo o plant Mata o segundo na escada Ele dá um tirambaço ainda Lá de baixo no jogador Que tá ali por cima Por muito pouco Ele não garante o round por ali Mas a gente sabe que o tempo De você destruir o desativador Hackear o desativador na verdade é muito longo Então teve o tempo De ter a informação Descer e buscar a eliminação E mesmo errando Muito tiro Interessante que o avanço Que ele fez O último jogador de 12 Que é pão Por meio segundo Ele não impede O plant de acontecer Se ele conseguisse acertar Aquele tiro meio segundo antes Ele mataria o jogador do plant O plant não aconteceria Com zero A Nora Mesmo numa situação adversa De um x3 Teria levado esse round Então perde Mas perde nos detalhes Por isso que pra mim É muito plausível A escolha novamente Do mesmo bombe A gente tem visto As equipes mudarem Quando perdem um round Normalmente a gente fala dois Você perde um Você ajusta Se você perdeu o segundo Aí você muda Mas aqui no Invitation Uma característica interessante É que muitas equipes Perdem um E já mudam de área de bombe A equipe da Nora não Vai manter por ali E como eu falei Eu acho muito justo Mandaram bem Era um ou outro Um ou outro timing Diferente Teriam conseguido levar Esse round pra conta Mas o grande x da questão É que a Nora Rango Jogou pelo menos O round inteiro Com um a menos Logo no comecinho Já foi eliminado O melhor Talvez o destaque Da equipe Bikezão E a gente vai Ficando com aquela sensação De que no próximo round Pode ser diferente A história Então vamos que vamos Mais uma vez Com posição Até parecida Com o round passado A gente tem ali Uma Ashe Tem também aí Um Termite É a mesma Dez Dez dos dez Operadores Ficaram Iguaizinhos É só pra comentar O Capitão E também o Maverick E por outro lado O Milt E também o Smoke O Maestro Bandit Que o Merio Foi eliminado Logo no começo E também aí O Oka Com o seu Yager O Milt O Smoke É muito chato De você saber Qual é qual É muito chato É Smoke e Milt Nesse caso Mas é muito chato São muito parecidos A diferença É justamente A ondinha Que faz ali Milt Pra você Super sinal Mas Você falou do Merio Eu concordo Plenamente Avanço muito rápido Da Penta Que surpreendeu Naquela passagem Capitão E o Capitão É até interessante A gente falar Que o Hungry Quando ele foi A posição na Escolinha Na verdade Não era nem o Hungry Foi Não lembro quem foi O jogador Que fez aquela passagem Não sei se foi o Sir Mas o Hungry Que seria o jogador A ficar por ali Faz uma Olha o pezinho Tá incapacitado Ali o jogador O Blast tá no chão É Blast tá no chão Conseguiu acertar Nem pareceu Que foi tanto dano Mas o calcanhar De aqueles E agora o Revan Consegue aqui Consegue mais uma vez Melio Vai de ralo Aí no comecinho do round Mais uma vez a passagem Tá fazendo a marcação Aqui o Oka Só atento Ali os pezinhos Que vão passando A equipe da Penta Vamos ver agora Ele vai buscar o contato Melio Já foi de ralo Então mais uma vez Vai jogar com um a menos Tem agora Tem agora a equipe da Penta Com um minuto e vinte Restante de round Ali tem vários Tem aí o Maverick Tem aí o Maverick também Tá totalmente cego Aqui o Oka Um minuto e doze E vai passando o tempo A equipe da Penta Estática Vai tentando fazer o trabalho Tá deixando aí O Maverick tentar Fazer uns buracos Ainda não conseguiu Ali o segundo Vamos ver ainda Cinquenta e sete segundos Aqui o Oka Vai recuando Teve ali O dardo do capitão Que cai ao lado dele Pra tirar ele de posição A equipe da Penta Vai insistir nessa posição 47 segundos Pode ter o confronto Tá um 5x4 O bless com meia vida E agora pode partir pra cima Tinha um buraquinho ali O Oka Deu aquele strafe Tomou dano Agora tem o pezinho do jogador Vamos ver se ele não viu Mas tá hora que saiu o Oka Tentou fazer um disparo Mas aí vem pra trocação Vamos ver agora Meia vida pra ele Vinte e oito segundos Tá comprando bastante tempo Da equipe da Penta Vem aí pra fazer a passagem Vai ser nesse pixel Vamos ver agora Por que lado que anda a Penta O Oka continua isolado Tem que gastar No meio do homensite E o revan vai tentando Buscar por cima O tempo vai acabando de round A equipe da Penta Vai tentar fazer o plant Enquanto aqui o Oka Vai se movimentando Pode encontrar agora o jogador Mas aí a bala não encaixa O Blas faz aí o refrague E fica no 4x2 Já caiu também Ali o Racer E o Papilha Vai de ralo Ponto pra equipe da Penta 2x0 E esse round Muito mais coiso É que é bom Se no round passado A gente falava que Foi muito no detalhe Esse round parecia estar Totalmente favorável A equipe da Nora Rango Tudo bem Foi eliminado Que é para os jogadores Por ali A gente viu o Meriot Mais uma vez No freeze time Sem conseguir muita coisa A gente nem viu A posição que ele estava Mas com 30 30 e poucos segundos O Oka ainda estava Na mesma posição O Oka não viu Não sei como O pezinho do Termite Que foi tentar E abriu a parede por ali Ele poderia ter no lado Com certeza Ele sai E ainda faz uma troca 1x1 Com 15 segundos E mesmo com pouquíssimo tempo A passagem acontece O desinstalador O desativador Foi colocado ao chão E aí realmente é uma falha A Nora Rango conseguiu Comprar muito tempo Mas depois disso Nesses 15 segundos Parece que deu um tilt Bugou totalmente E a Nora Rango Não consegue defender Mais uma vez E agora vamos ver Se eles conseguem Se ajustar Se eu falei Duas tentativas Você muda Isso acontece Também tem que parar De morrer No freeze time E o melhor Realmente até agora Vem dando bastante prejuízo A equipe da Penta Começa mais quente E quatro abates Para o Enemy Três para o Revan Enquanto toros als duas eliminações Para dois jogadores N Carlo Rango Que eu não consegui acompanhar forceão Vamos que vamos Legalzinha a posição Por ali E é muito importante A gente falar A gente está aqui Desde as nove Da manhã E agora são nove horas Da noite Faz 12 horas Que a gente está aqui E a gente viu, não foram 9 horas, mas bem cedo os jogadores da Nora pra vir E, querendo ou não, é um dia cansativo, não só pra Nora, mas também pra Penta E eu acho sim que faz muita diferença, inclusive a gente tá falando com os jogadores ali Tanto o Nip quanto o Faze que vão fazer o primeiro jogo de amanhã E eles falaram como é complicado E eu falei, é melhor ainda o primeiro do que o último E ele falou, não, isso com certeza, o ideal é o segundo Mas o último horário é o pior de todos Não, esse é o último horário, esse jogo previamente tava marcado pra 18 horas O segundo horário é local Aqui a gente tá começando o jogo, ó, às 21, ou seja, 3 horas depois E isso não tem a ver com nenhum erro de produção nem nada, guys Isso aqui, as partidas foram longas Parece que é verdade, por isso o atraso é na programação Mas a gente vai acompanhando aí também o trabalho da equipe da Penta Fazendo a abertura, tem aqui o Sir Boss Com a sua Ashe E vai fazendo a movimentação Enquanto a equipe da Nora dessa vez tá bem mais contida E também aí os Lurkers que não conseguiram sucesso nos dois primeiros rounds Vão trabalhando também mais cedo E aqui o Oka, que bola pra cima do Revan E aí inicia o round dessa vez na vantagem, Gizão É, o Sir Boss tá fazendo a abertura do Pixel, tá fazendo um avanço por ali Mas o Oka encontra um balaço Já caiu o Maverick Pela primeira vez a gente vê a Nora Rango com a Q inicial Com certeza, 2x0 Agora a gente vai acompanhando Vamos ver quem que vai levar melhor a tentativa aí da equipe da Penta De dar pressão aqui na parte da Beliche Já vem fazendo a dronagem Vem agora aí limpando o bombsite A gente pelo menos viu que tá ali E aí por baixo encontrou um defensor da equipe da Nora, né? Vamos ver agora É, abertura por ali O Sir Boss tá tentando Mas não encontra ninguém por enquanto Tá fazendo a caça, né? Abertura ali por cima Mas as defesas não se encontram lá Ah, já caiu É, o Ramon acabou caindo Agora fica na igualdade numérica 4x4 1 minuto e 4 A gente vai acompanhando Aqui vai tomar pressão Melio Pode chegar aí E eu vou dar essa trocação Ó, a bala encaixa Levou a melhor pra cima do enemy Faz aí o abate Fica agora na igualdade numérica Com o Ray sendo abatido Vai tentar fazer o plant desativador Vamos ver quem vai ficar com esse round São dois jogadores vivos ainda por parte da equipe da Penta E foi plantado com sucesso Vamos ver agora Retomada da equipe da Nora 3x2 Vai tentando buscar aqui o Blas Não conseguiu buscar essa eliminação E agora passou Acabou caindo E o Blas vai fechando o round A Penta reverte no final, Guizão E o 3x0 Que aconteceu no finalzinho Mais uma vez, né, Keppel? Mais uma vez a gente viu Tudo bem Meriú dessa vez participou O Oca conseguiu aqui o inicial Mas esse meio tempo O domínio que consegue a Penta Consegue entrar ali pelo janelão Não tinha cobertura O único jogador Que era o Hungry Se eu não tô... É o Hungry que entrou pela janela Mas ele só tinha um jogador da Nora Defendendo, Keppel O resto tá trabalhando de fora E conversando também Durante o jogo da Liquid Com o Moringa Que a gente tava sentado junto Eu perguntei pra ele Eu falei Moringa, na sua opinião, né Porque nós temos uma visão Mas eu gosto sempre de aprender Com os profissionais E ver a visão dos profissionais Eu falei Existe algum mapa Que ainda tem um desequilíbrio? Algum mapa que é mais difícil Atacar ou defender? Ele falou O único é Oregon Defender em Oregon É muito complicado Lá na Lavanderia Você até consegue defender um pouco Kits Belich Você até consegue Mas é difícil Agora os outros dois Bombs Torre Cozinha É muito complicado Keppel Então a gente vai vendo Uma Nora Rangel sofrendo bastante Mas ainda é reversível Por isso que eu quis trazer Essa informação, né Até mesmo os profissionais Falam que é mais difícil Defender atualmente Aqui na Oregon Do que atacar Claro que também depende Da característica das equipes Depende Dos bans de operadores Se você tira Dois operadores de defesa Muito bons Por exemplo A Mira e o Echo Nesse caso Então você complica ainda mais Com a vida da defesa E no ataque Tudo bem Você perdeu uma Ing Um Thatcher Mas você consegue se virar Com os outros operadores Não são tão importantes Não são tão vitais Em estratégia A Ing um pouco mais Para a estratégia de domínio E plant rápido Ali no Kits Belich Mas de resto Não muda tanto Keppel É, vamos ver aqui O Oca saiu lá Deixou aí a sua câmera Bem distante, né Foi parar ali perto Do catavento E provou onde que Roubou essa câmera Cata-vento? Ali, ó Você tá girando ali O catavento Meu amigo Cata-vento faz o que Eu não via E o servo já encontra A base pra cima Do minio É gira de velho O catavento? Não, mas isso não é O catavento é aquele negócio De criança Que você tá segurando Não, não é a fonesse Um catavento, sabe Vamos que vamos, né Vamos que vamos Já com uma menos A equipe da penta Sai na vantagem 5x4 Aí o Oca Também tentando E aí, ó Essa bela câmera E a visão de fora Guizão É, tem a visão de fora E agora vai O Mickey vai tentando Mas sai a bola Não encaixa Meus amigos É, poderia ter matado Poderia Mas a essa distância MPX Contra a Six Zower L5-5-6 do Termite Realmente é uma briga injusta Deu um dano Mas dano suficiente Apenas pra tirar Metade da HP Do jogador Da PEN Já vi no 5x3 Situação crítica Agora pro japonês Capão É, tá difícil Visão Tá complicado A gente falava aí Que a penta Vem numa fase Mediana Mas chegando aqui no Invitente Realmente, né Tá tudo zerado Esse retrospecto De Pro League Já não tem diferença Aí é o 5x5 Dentro do servidor Vem aqui o Rabu Vem aqui Fazendo um avanço Papilha Vem tentando fazer Abertura O Ramu Vai tomar a bala Do Revan E agora complica Mais ainda Mas o Papilha Consegue trazer de volta A movimentação com o Jäger Foi superior É o 4x2 Equipe da PEN Vem tentando chegar O Blast Já derruba Aqui o Rensil Sobra tudo Nas mãos do Papilha Contra 4 jogadores Já tá plantando Também aí O desativador Vem pra encontrar Mas aí o Blast Vai vencer esse confronto E o 4x0 É hora de pausar a partida Já foi na verdade Que é duas tentativas Ali por baixo Na lavanderia E nada de pontuação Duas tentativas Em Kid Beliche Nada de pontuação Mas que é Existe uma coisa Muito similar No que vem acontecendo O Mediô Completamente Inutilizado É a tentativa De trabalho De Lurker De segurar Comprar um tempo Na posição do palco Meu amigo Desiste Vai pra outra É melhor até mesmo Ele tentar defender Do Bombe Do que ele vem fazendo Nós tivemos 4 rounds Até agora Em 3 rounds Ele foi eliminado Em 30 segundos Do round Então não funciona Em 1 round Ele fez uma kill Mas foi trocado na sequência Então vamos lá Sequência de acontecimentos Imagina o Dominó A primeira peça cai Mediô eliminado Na mesma posição De todos os rounds O Oka tinha a câmera fora Ele consegue ter informação Dos jogadores avançando Ali pela Switch Master Ele vai tentar buscar Essa igualdade numérica Tá errado? Obviamente que não Ele tinha informação Ele tinha vantagem Nessa hora da troca Justamente por Sair atirando primeiro Ele acaba perdendo Na trocação Pela potência das armas MPX é uma das armas Mais fracas Do jogo todo E a longa distância E a longa distância Então pior ainda Vira um 5x3 nesse momento E aí você tem O Jäger que faz um avanço Pega uma troca Que um pra um na garagem Também não foi produtivo Não adianta Então é Aliás O Jäger ele matou um jogador O primeiro jogador Morreu Não lembro qual Operador de defesa Ele morre Pro cara da garagem O Jäger chega e vinga Então já sabem Que o Jäger Num 4x2 Tá na garagem Mata um último jogador Japonês que tá no bombe O Jäger tá Na garagem Ou ele vai subir Escada principal Ou ele vai vir Ali na escada branca Então não tem o que fazer Realmente não tinha Mais saída É um 4x0 Mas o round mais próximo Que nós tivemos Foi o primeiro E só foi próximo Por causa do detalhe Que ter tempo de matar Ou não ter tempo de matar Porque mesmo naquele cenário Era um japonês Contra três jogadores A penta O X a questão Que a gente tá apontando Erros Evidente que existem erros Né Guizão Mas a penta Tá sendo muito efetiva Na hora de caçar Os lurks japonês Acho que nesse sentido A equipe da penta Vem trabalhando muito bem Que é aí Como que se manda o básico Você tem dois jogadores Que trabalham Fora do bom site Todo mundo sabe disso E com muito sucesso O Melio tá sendo surpreendido O Oka Às vezes consegue uma eliminação Mas é trocado Então A equipe da penta Vem trabalhando Como manda Aí o manual do Rainbow Six E a gente tem que Realmente enfatizar Que a penta Tá jogando muito melhor Dois jogadores Da penta Que estão com apenas Uma morte Ou seja Em quatro rounds Esses dois jogadores Morreram apenas uma vez A consistência Que tem a penta Nesse avanço Acaba não Se antecipando Em momentos errados E quando tem a vantagem Não desperdiça Essa vantagem Consegue sempre fazer A troca Um pra um E nesse refrag Quando você já tem A vantagem numérica Dificulta demais E agora se a penta Consegue reagir Eu falei Sim O Oligon Segundo os profissionais Tem um desequilíbrio Que favorece mais O ataque atualmente Do que a defesa Ainda mais com esses bus Mas precisa pontuar Com certeza Com certeza Eu acho que Agora ou a equipe Da Noralengo Entra de vez na partida E faz dois pontos E tenta trazer de volta Onde eu Vai ficar difícil Fica similar Ao que foi A partida da Immorce Onde ele não tinha Margem de erro E olha esse drone Ganhando muita informação São dois jogadores Ali pelo palco E você falou né Tudo bem Eu confirmei aqui O Oligon foi pique da penta O Oca já foi encontrado Mas agora ele cai Desce o alçapão Que é pão Então Apesar de ser pique da penta Você mesmo disse Que a Noralengo Estava confiante Para esse mapa É um mapa Que pelo menos Aí o Meriovo Apontou que está Unconfortável Agora pode saber O que está dando errado Dessa visão Que ele tinha Antes da partida Com agora Já no 4x0 Talvez É lógico Estreia no Mundial Isso sempre pesa É uma equipe Que não está acostumada Com tantas lãs As competições Que eles disputam São pequenas Apenas nessas oportunidades De Pro League Invitational Que eles têm Essa oportunidade De se confrontar Com equipes Um pouco mais Acima E vamos ver aqui O confronto vai acontecer O Papilha Está na escada Tentou dar um tirinho Ali para cima O jogador da equipe da penta Mas agora vem chegando O Revan Ele veio de costas O que está acontecendo Meu Deus Foi timing Com certeza timing Ele olha Ele está na posição No Harry Potter Ele olha desconfiado Para ver se ninguém Vem brigar pela construção Ou seja 5 jogadores da Nora Estão vivos Mas um jogador Está incumbido De olhar todas as posições Ali por trás O que é pão? Não pode É o erro de Pelo menos divisão De tarefas Agora por parte da equipe Da Nora Rainbow Ficando agora Com 4 jogadores Vamos ver agora o Walker Ele vai tentar buscar Encontrou E a bola Come para ser do Hungry Estava com fome Trocadilho Trocadilho maravilhoso A bala come para cima do Hungry Ou seja É a comida matando a fome Ele gostou disso aí É isso aí O que vamos aí 4x4 40 segundos Para terminar o round Já acompanhando Agora já foi de rala O Revan Ficando com 3 jogadores Apenas a equipe da penta Vai tentar finalizar o round A vantagem numérica Vai para a equipe da Nora Oh Sir Boss Está fazendo a abertura por ali Momentação aqui do Melio Bala Bala Que é outra O Walker também encaixa dele E agora o Blas Para tentar salvar o round Vai partir o Brasil O Melio finaliza com sucesso Ponto Vai para a equipe da Nora Rainbow 4x1 no placar Apesar da desorganização inicial Que a gente viu na Capão É um jogador Pela Pelo Harry Potter ali Que perdeu o timing Estava de 12 Tinha vantagem de você fazer o confronto Ali pela torre Na posição da escada Mas ele realmente Ele fica curioso Ele fica se sentindo ameaçado Pela construção Não tinha ninguém por lá Nós sabíamos disso Ele não sabia disso E aí quando ele olha É justamente o timing Que rola o avanço pela frente Mas a defesa de bombe Dessa vez funcionou muito bem E a gente tem que frisar Na hora que eu falei Que tinha um drone Era o drone da Twitch Inclusive que avistou O Walker de Jäger Ali pelo palco traseiro E ele cai Então ele vai lá para baixo Para defender do bombe É entender a Nora Rainbow Até quando vale a pena Você brigar Com Pelo Lurker Para você manter Uma região Então tudo bem O Lurker tem a função De você garantir muito tempo De você garantir Gastar tempo do adversário Para você Depois recuar Talvez na igualdade Talvez na vantagem numérica Maravilhoso Se na teoria É lindo Na prática não está funcionando Precisava mudar A Nora Rainbow dessa vez Entendeu Recua no momento certo E na defesa de bomba Consegue levar vantagem Nas trocações O Smoke também fazendo Uma grande diferença E agora Primeiro pontinho da Nora Fazendo o segundo Seria lindo É com certeza Conquistou um importante ponto Eu tinha falado No meio da narração Não neguzão Que a equipe da Nora Rainbow Consegue esses dois pontos Ou depois Não vai poder errar mais Esse é o X da questão Na partida da Immortals Também foi coisa parecida Virou um 5x1 E aí você tem aí dificuldades De evidentemente De pressão Por causa que você não pode Cometer nenhum erro Perdeu uma Já está aí Para o Overtime Carro Ousado Vai acabar agora o tempo Ele vai Olha só esse pique Passa zoncando Ali no Mas meu amigo Ele destrói um drone Tinha o segundo drone Ele não fica Preocupado Ali na torre pequena Ele simplesmente Vai para o combate Por muito pouco Não leva Por muito pouco Não leva Muito pouco Não leva E olha A equipe dele está perdendo Por 4x1 E eu gosto muito Dessa atitude Muita gente vai condenar Não se intimida Não se intimida Tudo bem que muitas vezes A gente fala síndrome de herói Você acaba cometendo Erros por forçar Então você tenta chamar A responsa demais E acaba complicando Olha essa câmera Nossa senhora Tem a vantagem Agora total Literalmente É ir no ônibus Vamos ver agora Conferiu de novo O jogador se escondeu Saiu da visão Pelo menos da câmera Do Oca Nesse momento E a equipe da Nora Ele estava pensando Em fazer aquele pique Ali por fora Não só estava pensando Ele tem informação Do jogador ali por cima Não sei se ele viu O jogador por fora também Se ninguém dronar ele Ele vai tentar continuar Maroto ali pelo banheiro É, está só esperando O momento certo A equipe da Penta agora Com 1 minuto e 55 Vai posicionando Aí o O seu drone O Sir Boss E a gente vai acompanhando Esse round um pouco Mais cadenciado Da equipe da Penta Até agora não rolou a eliminação O Mirio também está quietinho No canto O Oca Mais uma vez Vem para conferir E por fora Está cleared E é aquele momento triste Para ele Tudo que ele queria Era uma informação De alguém Ele quebra Para chamar essa atenção Para ver se alguém Rotaciona e aparece Mas lá vem a Zofia A Zofia está ali A Zofia vai acompanhando A Zofia vai acompanhando Esse finalzinho Um minuto restante Aí o Papila vem chegando Prefire Mais uma vez Se movimenta Vai tentando buscar Vai passar E olha só Tem uma Claymore ali Tem uma Claymore Enquanto aqui ele vai Tentar tirar essa Claymore Que perigo Mas vai buscar Com sucesso O Hagrid E cai a defesa Levou Mais um O Ramu também Deita aqui O Revan E o Renby É chumbado Pelo race E tudo dá certo Nesse round 4 a 2 Guizão Ousadia Foi compensada Que é pão Maravilhoso Então a gente tem O Oca tentando O que é isso? Está com a comemoração Ali Não vai entender Olha Ixi Isso aí para mim Está Mas beleza Vamos lá O Oca então Ousado Ele pega a câmera Ele tenta até o final Buscar essa eliminação Ele teve a informação Da Zofia ali por baixo Ele foi para o combate E não consegue vencer E aí a gente tem um Papilha A posição do Papilha Pela sala de jantar Ali é maravilhosa Porque ela cobre Justamente Uma das janelas Do Beliche Então Aliás do Kids ali São duas janelas Tradicionais Nas duas Tinha o rapel Ele consegue Ele sabia que tinha Um jogador ali por cima Mas ele vai para o combate Com a Zofia por baixo E tinha Claymore Ali é muito sangue frio É muito cálculo De você São muitas vezes Que ele tentou fazer isso Que ele morreu para a Claymore Para entender Quando se pode E quando não se pode Consegue destruir A Penta tinha a segurança De uma Claymore Não entendeu Ele fazendo avanço Claro Muito compreensível Também ele busca o primeiro jogador E provavelmente Teve alguma cal De um segundo Porque ele recua E aí alguém deve ter falado Alguma coisa E ele volta E pega também o segundo jogador E aí realmente Já teve overtime Do jogo 100% Mentira Não 100% Dos nossos mapas Tiveram overtime Duas da mortes Justo Justo Foi 2-8-6 2-8-6 Doído Na verdade É isso aí A gente vai acompanhando O primeiro dia De Six Invitational Né Dessa vez eu acertei Não falei Six Major E Pelo menos a impressão É que não está tendo Partida fácil Realmente não está tendo Partida fácil Depois aí Pelo menos o primeiro confronto Foi um pouco mais curto Fez Inip E o restante aí Ficou bem mais disputado Vamos ver aí Vamos ver quem que leva melhor 4x2 No placar No minuto e vinte E aí dronou Até o jogador Na parte da escada Eu sinto falta justamente De alguém dronar pra ele Que é pão Porque ele drona Ele avança Ele vai com medo do drona De novo Avança um pouquinho Se alguém drona pra ele Coloca o drone no pé Passa a cal Ele consegue buscar Essa eliminação Olha a info que ele tem Que é pão É ele vai chegando aqui Eu preparei por pouco E vai encontrar A bala pra zero do Hungry O Oca mesmo Faz solo mesmo Né Guizão Faz solo Segundo Vamos ver aqui O Ramu já encontra A bala pra cima Do enemy Mas aí o Blast faz a vingança Consegue cacha a bala Pra cima do Oca É um 4x3 Papilha tá lesionado Aí vai voltando Aí o Blast com o seu maestro Né Ó Mudando a posição do Evil Eye Interessante Também tem aí Um pulso aí Nas mãos do Revan E a equipe da Nora Tem ainda 4 jogadores vivos Tem o Capitão Tem o Maverick Tem o Glass E também uma Ipana Interessante Porque agora eles sabem Que o Oca Que é o jogador principal Pra utilizar a este Pra quebrar um Evil Eye Não tá mais Tem ainda Obviamente o Ramu Que pode destruir Com uma Verique Mas é curta distância Então talvez por isso Que a mudança do Evil Eye Aconteça É Guizão Vamos ver aí Vamos acompanhar O Revan é parado Já quebrou com sucesso Ali Em direção A parte da escada Enquanto o Revan Vai se movimentando também Aí o Pulse Mais uma vez Pra tentar identificar alguém E desse lado Pela parte da lavanderia Aí pelo menos Tá clear Diz aí o Revan Buscando bastante informação Exatamente Porque ele pode ficar sozinho Por ali Dando essa tranquilidade Sem poder ser surpreendido Enquanto ele coloca o Bless E também O Sir do outro lado O negócio Pra defender o outro lado Agora Acho que ele vai tentar Fazer a passagem Melio tá por cima Já vai Primeira Segunda Interceptada E agora pode tentar Fazer o avanço Aqui Melio com seu Capitão Vai fazendo também Aí a limpeza Ali na parte da escolinha Vai até agora Encontrando espaço O Racer já acaba Sendo eliminado Já o Papilha consegue Buscar o abate Vem chegando pelas costas E agora nesse combate Vai buscando o abate Pra cima do Revan Sobra a torre do nosso irmão E agora Ficou difícil pra ele 3x1 Pinsado pelo Ramon E o ponto Vai pra equipe Da Nora Rango Reação 4x3 Gizão Trocação franca né Que é bom Era o que a gente Tava falando Que eu falei no início Era o que Era esperado né Tática Ziolo Isso aí realmente Eu não tô entendendo Essa comemoração O seu amigo coach ali Meu amigo Então tá bom É É o que acontece Você vê por exemplo No 3x3 Cada jogador da Nora Atacando por um lado Tinha um pela construção Tinha um descendo a escada Ali da torre E um terceiro Que quebra o alçapão E vai dando combate Naquele momento Então Aliás Vem pela escada da frente Pela lavanderia E se um dos confrontos Tivesse sido vencido Nesse momento Pela penta Talvez O round seria da penta Mas como consegue garantir As eliminações da Nora Rango Traz muito pra esse lado Individual Consegue garantir O terceiro pontinho No finalzinho ali Principalmente ali Que tinha Um Tinha um O jogador que tava Marcando a lavanderia Acho que era um Pulse né Quem tava marcando a lavanderia Eu acho que ele foi pego Fazendo aí o Com o assessor cardíaco na mão Que ele tava tentando Fazer a passagem Tentando identificar Se alguém descia Mas nesse momento Que chegou Que o Papila Fiz o avanço Eu acho que a Nora Acho que ele nem foi surpreendido Ele tava na lavanderia Lavanderia literalmente né Quando você desce Com um operador de ataque Que tá extrema direita O problema É que eu acho que ele foi pra trocação Ele o viu Pode ter visto pelo assessor cardíaco O jogador descendo Ele foi pra trocação O problema Que ele acaba perdendo Justamente na bala E temos ali então Durante o dia Nós vimos por diversos rounds A Vera Verão aparecendo Vimos o Sexy Cake Puxar justamente essa aí A Clash Vera Verão E agora também Vamos ver Nas mãos do Pen Do Pen Do Enemy Sacanagem Verão É a Vera Verão Então quem não conhece Esse aí é das antigas Esse aí precisa ter um pouquinho Mais de idade Pra conhecer né Então vem aí Esse round que vai começando Aí o Oka Vai tentando fazer a passagem Mas deixando bastante terreno Tem a passagem tranquila Muitos times europeus também aí Fazem o uso né Pelo menos da dronagem no começo Já deixa posicionados Pra que esse começo Aconteça muito mais rápido né Essa passagem por lugares Que não são tão populados Não tem tanto a ver assim Com o Bombsite Sejam muito mais tranquilos E aí o Entry vai tentando Já fazer aquele avanço Maroto Como fez o Oka É o único jeito De você conseguir dominar rápido né Ou você vai na Nilce Vai na ousadia Agora Já faz a flash E depois Pra ver se não tem defesa ativa Não tem Coloca então a cápsula da Ash Ali a Britain Round Pra destruir Vem também o Maverick Por ali fazer buraquinhos O buraquinho Vai sendo aberto aqui Pelo Ramon Esse momento O Oka Curioso até que ele mesmo Drona pra ele mesmo Então aí É por isso que eu falei Que é pra Funciona Funciona Mas é o otimizado A estratégia Obviamente que não é E aí Conseguiu passar por aquele buraco Conseguiu com sucesso Então vamos acompanhando aí A equipe da Nora Rango Vai fazendo a evolução Tem aqui no pé da escada Essa clash Vamos ver como é que vai lidar com isso né Tem que quebrar ali pelo menos A parte do alçapão Pra ter um pouquinho mais de visão E incomodar Pelo menos fazer com que essa clash Recue Ou avance pra escada né São um setup de dois jogadores Esse boss tá por ali também O enemy Pode ter sentido a presença ali por cima Tem um buraco ali mais uma vez No alçapão E a equipe da Nora Rango Vai preparando esse ataque Preparando com muito cuidado Vamos ver aí Minuto e sete restante de round Isso aqui é o oitavo round Da volta Agora O Alka Já vai tentando Deixar aquele prefire maroto E a equipe da Nora Rango Vai tentar se aproximar A primeira flecha Aqui a segunda Estoura na cara Do enemy E olha o dado A sexyante não viu Não percebeu Só que o Oka Tá por cima pelo alçapão A equipe da Penta se encontra É uma difícil situação Vamos ver agora A equipe da Nora Não plantou Tem gás tóxico E agora o melhor Chega pra fazer o plant Venendo a trocação O Gloss Que balança Fazendo uma pilha Caiu o Oka Na sequência O Rambo consegue buscar o bate O Oka também E todas as bundas Está por aqui Mas aí Chegou o Oka E o ponto Vai pra equipe da Nora Empatando o jogo Guizão 4x4 E nós falávamos De 4 rounds Na sequência Pra equipe da Pen 4 também Agora pra Nora 2 na sua defesa 2 também No seu ataque Que é Funcionou perfeitamente Primeiro Pra cima da Clash Qual é o counter Inclusive apresentado Pela própria Ubisoft Na apresentação da Clash Capitão É o melhor counter É o que vai dar Dando mais rápido Vem uma Flash Que cega completamente O enemy por ali E aí Quando ele recupera a visão Ele já está no chão Mesmo levantado A Nora faz o paredão De Smokes E desce A Clash Tenta antecipar Tenta fazer a movimentação Através do Smoke E acaba sendo eliminado E aí logo na sequência Tem também o jogador Da Nora Rango Que vai pra instalar O desativador E acaba sendo eliminado Mas no timing final Na proteção Do Bomb E que bala Do Blast pra cima Do Glass Blast pro Blast Tudo bem Mas o Glass Tá mirado Ali pelo corredor Ele fez a trocação Em direção Ali a palha da lavanderia Mas uma balinha só Encaixou na cabeça Não, e ele tava cravado Ainda O Pixel Era totalmente vantajoso Pro Papilha E aí me vem o Blast Faz a abertura Com o Maestro O Blast Com o maior número De eliminações Não é à toa Consegue essa kill Mas depois o Bomb Sight Acaba caindo A gente aí lutou bastante Mas partida empatada A gente vai acompanhando Esse primeiro mapa Mapa da Oregon Depois teremos aí Se necessário O Banco E aí no Decider Teremos aí a fronteira O Banco A gente vai consertar Mas não sei se É tão confiante assim O mapa banco Pra equipe da Nora Fica a indagação No momento tudo igual Porém Nós vimos um meta Onde atacar Consegue garantir mais pontos Pelo menos na teoria Porque o jogo da Liquid Foram três pontos De cada lado Na primeira metade E também na segunda metade Vamos ver se a equipe da Penta Consegue reagir Já são quatro pontos Quatro rounds Na sequência Que eles não sabem O que é ponto A Isso aí Tá tudo empatado Quatro a quatro A gente vai acompanhando Essa partida Que fecha aqui O primeiro dia De competições Do Six Invitational A EG ganhou nesse grupo Por dois a zero Da equipe da LeStream São ambas equipes Que estão aí Realmente muito bem Nas suas respectivas Proleagues E agora a gente vai acompanhando A segunda partida Que é Nora Ringo Versus a equipe da Penta E o Ramon Ramon fazendo avanço E a equipe da Nora Ringo Com dois minutos Começa a fazer a dronagem Tem jogador ali do lado Aí agora Ramon fazendo os buraquinhos Do seu Maverick Vamos ver qual que vai ser A ideia Fez ali Três pontinhos E agora vai dronar E agora Bem tranquilo A cadência do round Para a equipe da Nora Ringo E a equipe da Penta Também não oferece As trocações Tá jogando aí Bem passivamente Nesse momento É que é por mais uma vez Convém que você tá aparecendo Dessa vez o Castor Também aparecendo Deste lado Talvez Seja a tentativa De mudança Um pouco o Maverick Olha onde vem achando Um buraquinho interessante O Ramon por ali Mas é o Sir Boss Que consegue a eliminação Para cima do Papilha Consegue buscar o Papilha Perdeu metade da vida O Alka tá por ali também Vem chegando para cima Aí o Enem vai aparecendo Também agora Bom trabalho O Alka Já buscou Bate para cima Do Sir Boss Consegue a eliminação Agora fica no 4x4 1 minuto e 3 Em instante de round Vem aí a movimentação Da equipe da Nora Ringo Vamos ver quem que leva Melhor aí Nessa trocação O Alka vai tomando Bastante dano Já recua com a sua Ashe E vai tentar trabalhar Por outro lado O Ramon fazendo a abertura Aí com o seu Maverick O Rachel tá do lado de fora ainda Uns 55 segundos Vem tentando fazer a movimentação O Blast só crava a mira Ali enquanto vem aparecendo Ali o Enem Que explotou A entrada da equipe da Nora Ringo 45 segundos E uma Clash viva Melhor e o Alka Estão bem lesionados São dois jogadores A menos aí O Guizão Pra fazer aí esse avanço 33 segundos Aí tem uma Clash viva E aí uma situação de round Bem complicada Gas Tóxico Pra cima Vai tentando buscar esse abate Mas tá incapacitado o Ramon E era um jogador Que tinha a vida cheia E agora pode ser levantado Melhor tá aí Com apenas uma barrinha de vida Enquanto já foi encontrado o Alka Mas o Melhor consegue fazer a vingança Chegou o Clash Pra cima do Melhor Vamos ver agora A movimentação vai sendo comprometida E caiu o Ramon Caiu o Rachel E o Melhor com 1 de vida Não tem como Ponto pra penta Se enrolou no ataque Não, não só se enrolou no ataque Vamos lá Vamos ver essa lógica Você tenta defender lavanderia Aqui diz beliche Não consegue Aí você vai Muda pra defender lavanderia Não consegue Quer saber? Esses bomb sites não tá andando certo? Vamos pra cozinha e sala de antar Aí lá tudo bem, né? Aí a gente consegue defender Claro Mais uma vez a gente fala Ela tem o efeito surpresa de área de bombe Você tem uma composição específica Ou uma composição um pouco neutra Pra atacar quando você não tem certeza A área de bombe Mas nunca que a Nora Rango Iria esperar essa área de bombe Inclusive eu chamei o Meli aqui Tá aqui do meu lado Que é pão Eu queria mostrar pra ele A comemoração da Nora Rango Você não chegou a ver a comemoração A comemoração da Nora Rango É algo que é inexplicável Os jogadores fazem um movimento O coach faz outro movimento É algo genial Sincronizado Parece um balé Então uma hora ou outra Você vai conseguir enxergar isso E você vai ver Essa coisa maravilhosa Que nós temos que trazer Para o cenário brasileiro Comemorações sincronizadas, né? Essa é a sugestão Feminique Concordou-se em esse ano E aqui a gente vai acompanhando 10 eliminações com o Brás Revan com 8 E também ali o Rango com 6 9 pro Alca Miriam com 7 E depois na sequência Papilha com 6 Pra mim o que fez agora A penta Sabe quando nada dá certo? E aí você precisa fazer alguma coisa Pra tirar a zica A gente é louco, né? Aí o que fez a penta Não tá dando certo o padrão? Vamos tirar a zica Vamos pra cozinha Cozinha em sala de jantar Se a gente perder lá A gente tirou a zica Pelo menos E lá eles conseguem garantir Então o ponto Voltam agora Sem tanta pressão Lembrando que agora Eles já podem não Eles podem escolher qualquer Área de bom Mas eles deveriam E vão voltar Para as mais tradicionais Imagina depois de uma cozinha Em sala de jantar Você optar ainda por uma torre Aí seria realmente Zafiagem É loucuragem No nível máximo Mas não Volta lá pra aqui Desvelhe Mas se você previu Uma partida Iolo, Guizão Por que não, né? Mas Iolo Não tem jeito de jogar Essas escolhas É Iolo Mas não precisa escolher um A gente não vai ver cá Porque a gente não vai ver O Filzi A gente não vai ver um Tachanka Não vai ver isso Seria muito legal Eu acho que teria Uma pessoa aqui Que ia morrer do coração Vamos ver aí O que que sai desse décimo round 5x4 A equipe da Penta Liderando Porém a Noralengo Já fez aí O primeiro comeback Saiu o pior 4x0 Quem imaginava A gente vai acompanhando Aí na câmera do Ramon Ramon Aí com o seu Maverick Vai fazendo aí Alguns buraquinhos interessantes Também aqui O Oka Vai se momentando Esse é o jogador Que tem mais agressividade Na equipe da Noralengo Geralmente ele faz A entrada primeiro E aí os drones Ele mesmo Drona pra ele O famoso jogador Que joga sozinho É, a gente tem visto Inclusive Não só ele Muitos jogadores Muitos jogadores Fazendo por isso E eu não vi O Ramon Ele que fez um buraquinho Mas eu não vi Destruindo o Fruit Shock Acredito eu Que deve estar destruído Padrãozinho O ataque aí Para a Switch Destrói A parede do Cold Para ter a passagem Para a Beliche E ver se vai ser utilizada Pela Noralengo É, vamos ver Também tem aí O Papilha com o seu Glass Ambos aí Ele e o Raycio Já estão tentando adentrar Agora vem fazendo a abertura Evidente que Até esse momento A equipe da Noralengo Tem aí uma dificuldade Para fazer esse avanço Né É, e o Melio Também ali Lando do lado Aí deixando duas granadas A segunda Acho que foi mais efetiva Um minuto e treze Vai e voltou Mas olha a movimentação dele Que é bom O Raycio Ele vai fazendo a abertura Ele não tem informação na ponte Ele acaba recuando Olha para a escada Atrás dele Então trabalha sem informação Noralengo Nesse momento É, é uma movimentação Meio ainda travada Na verdade Né Guizão Apesar desse 5x5 Agora tem Agora tem Agora aí Já fazendo domínio Aqui o Raycio Né E a equipe da Noralengo Tem 50 segundos Para finalizar esse round Uma filha ali Mais atrás Aí já deixa Uma flashbang Aí faz tóxico Mas aí apareceu O Sir Boss Foi trocado Na sequência O Walk Aparece E o Enem E também Sir Boss Buscam mais eliminações Ficando 4x2 Mirio vai ao chão E o 4x1 Sobra tudo nas mãos Do Walk Para tentar alguma coisa Mas o Enem Está implacável Nesse round E o ponto Vai para a equipe da Penta Que abre aí Dois pontos de vantagem Dois map points Ó vamos lá Muitas vezes a gente fala Que está trabalhando Sem informação Uma equipe Porque é simples A razão é simples Quando a gente está assistindo A spec aqui De campeonato Vocês aí de casa também Quando um jogador Puxa o drone O spec muda de câmera Porque é muito mais interessante Você ver um jogador Em ação Fazendo abertura de pixel Do que um jogador No drone Então por nós Não vermos Os jogadores no drone A gente tem que É Supor muita coisa E pela movimentação Que eu falei do race Ele vamos lá Ele vai para o corredor Ele sai da suite master Ele faz uma flash Rebatida na janela Ele abre um pouquinho mais Faz a segunda flash Rebatida na janela E aí ele olha para a ponte E aí olha para as costas Realmente deixou a entender Que ele não tinha informação Ou uma informação duvidosa Se alguém estava subindo Por ali ou não No momento Que ele pinga A parte da escadinha Ali que vem do palco traseiro Para mim Mostra que tem um jogador Subindo por ali De alguma maneira Eles entenderam Que um jogador Estava vindo ali por baixo Mas se eles tinham Essa informação Nesse momento Ninguém tomou conta Ninguém ficou cravado Eles não foram atrás Dessa eliminação Não tentaram fazer nada Para lidar com o avanço Por ali O ser boss Levanta Que é pão Ele levanta não Ele sobe ali pela escada Consegue duas eliminações Combinadas Com a defesa de bomba Que também é agressiva um pouco Então Ou não tinha Nenhuma informação Ou não soube O que fazer Com a informação A equipe da Norrangle E neste momento É punida Agora é Map Point Para Penta Não tem mais oportunidade De errar né Vale a pena lembrar Que 6x4 Depois do 7 Se quiser a equipe Da Norrangle Ainda Vai ter que ser Noventário E não foram Para a lavanderia Realmente entenderam A dificuldade Que eles estão tendo Para defender a lavanderia Eles optam Por defender torre E não lavanderia É Agusão Vamos ver aí Tem jogador ali na torre Viu Por parte da equipe Da Penta Não vi quem que era Pode ser apenas uma Valk Fazendo aí a sua câmera Mas pode ser alguém Que vai Posso querer complicar né Eu acho que é a Valk Mas não é só Para fazer câmera não Que é para você Precisa manter É para manter A tua posição ali né Se subir um jogador Da Norrangle Do ataque No último andar Da torre Como você vai defender Por baixo Você vai focar na janela Vai focar em cima também Realmente fica enviado Exatamente a Valk né Não é não É em cima da Valk ainda Esse que é o primeiro andar Da torre Até aqui Vizão Chegando por cima ali A equipe da Norrangle Tem mais jogador Tem jogador ali Incapacitado viu Tem jogador incapacitado Se o Boss está no chão É e foi Achamos quem foi O maldoso Papilha consegue Punir o Sir Boss Que foi tentativa De Pixel por ali Inclusive tinha um drone Estava cravado No lugar certo O Blass Ia subir a escada principal Cair na mira do jogador Ali na janela Ele vai para o outro lado E o Merioque Pega kill no enemy É consegue a eliminação E esse acho que é o jogador Lá de cima hein Também acho Esse acho que era o jogador Que estava lá em cima A Valk estava embaixo Então tem tinha mais um em cima E aqui por baixo O Hangry Está só marcando Está só esperando É o Smoke Por parte da equipe da Penta E é um bomb site Difícil de defender Evidentemente né Mas que a gente vai acompanhando aí Esse gás tóxico Deixando Prendendo a movimentação Da equipe da Nora Vai atrasando um pouquinho A gente tem um minuto e vinte ainda Para a equipe da Nora Finalizar esse round E o Hangry E o Hangry continua por aqui O Ramon acaba sendo eliminado Então se fosse E tem um trabalho Também ali Com o drone Foi dronado Na posição de baixo E tem que desenvolver agora né Guizão Tem que desenvolver A equipe da Nora É Conseguiu fazer Um trabalho inicial muito bom né Eliminando o jogador Conseguindo colocar o segundo no chão Mas depois disso Já se passou pelo menos Um minuto e nada Conquistado a tensão E acho que Opa Vamos ver esse pixel Que se funciona Mas aí o Blast Já consegue a eliminação Para cima do Papilha Não teve refrag Fica agora no 4x3 Em 40 segundos O tempo vai passando O tempo joga Contra a equipe da Nora E já caiu aí o Ciboss Fica tudo igual O Alka encontra E se abate Faz a eliminação Faz aí a rotação Ele pode agora Ajudar os seus companheiros Que vão tentando fazer A agressivada Em cima ali Da parte da torre Segundos Vai passando o tempo Vai ficando bem tenso O round É um 3x3 Se não dronar o Revan por ali Ele pode acabar com o round Vem aqui o Revan Apareceu Levou aqui os dois O Alka faz a vingança Traz pro 1x1 Ele contra o Hang São 9 segundos Vamos ver se vai Encerar o desativador Vai dar o clique Enquanto aqui o Hang Pode fazer o avanço Encontra Tá por cima Vem pra cima Vai tentando dar pista E vai conseguir fugir Apenta Fecha o primeiro mapa E é o 7x4 E que sexto sentido Agora o Nexão Falando Opa Vou Não vou E foi embora Isso aí Então jogo na tela Pra vocês Valeu Noro Rango Verso equipe da Penta Segundo mapa E a Ibana Já vai de ralo A Penta não quer a Ibana E a Noro Rango Não quer um Glass É padrãozinho também Dentre a lista Dos operadores mais banidos A Ibana Tá lá sim O Glass mais situacional Em mapas Como banco Então faz também Vai fazer longa distância Exato Então Nesse sentido O ban faz todo sentido Faz tudo aí Sentindo realmente E o Echo também Acaba sendo banido Mas o operador Que tem aí É sido bem banido Bem complicada Essa situação Pro Echo Já tá entrando aí Nos top Top 3 aí Dos banimentos E uma mira Removida aí Pela equipe da Penta No top 3 Dos mais banidos Europeus No caso ali Da equipe da Penta A informação Pra vocês Que o Echo Na segunda posição Com 40% Dos bans E na primeira posição Mira com 80% Dos bans Ou seja Os dois mais banidos Da defesa Foram banidos Já no ataque O mais banido É o Montanha Por incrível que pareça A gente nem viu Tanto ele aparecendo Hoje Mesmo com os europeus Maverick é o segundo Inge é o terceiro O Glass é o quarto Então Somente o quarto Operador de ataque Foi banido A Ibana não costuma Ser tão banida Na Europa É E agora A gente vai vendo A composição Pelo menos Quem começa atacando A equipe da Nora Rango E depois aí Teremos A equipe Da Penta Primeiro mapa Vencido pela equipe Da Penta 7x4 No placar E agora A gente começa E tem Ela está de volta Guizão Aí nas mãos Do Blast Ela está de volta Mas ela Infernal Que nós vimos A Mockit Utilizando contra a Liquid Garantindo algumas eliminações Inclusive no combo Ela Mais Legion Somando 11 Traps Total Para ativitar Ainda mais Essa passagem Dessa vez não tem Legion Para fazer esse combo Mas a Elas Está de volta Não tem a mirazinha Também Para fazer aquela defesa Padrão de espelho negro Ali por baixo No servidor É Composição de ataques Jackal sempre presente Nesses mapas Bem extensos Aí nas mãos do Papilha Tem aí o Rachel Que está com o seu Termite E essa aí São os jogadores De ataque Já começando a momentação Que melhor com sua Ashe Também tem o Maverick E uma do Kaeb Nas mãos do Walker Esse aí foi o sexto pick Então escondeu a presença dele É, ali para a sala de servidor Nós chamamos de servidor Mas a sala de vigilância É a posição mais tradicional De todas De ataque e defesa O mapa banco Para mim Junto com a Oregon É outro mapa Que precisa Do que os jogadores Principalmente de ataque Inovem um pouco mais A gente vê o meta no brasileiro Principalmente com a Faze jogando Onde você faz a passagem Sempre Ou muitas vezes Ali por cima Pela lan house E você consegue limpar A área aberta Uuu Você viu a trocação Ali o Papilha Quase encontro O jogador ali por baixo Fez a marcação Agora vai abrindo Aí ó A parte 3 Defesas ativas Esse aí pode vir A chuva 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 É 1870 Então no Jäger Vai ter que gastar Muita granada Se vier alguma coisa agora Eles vão descobrir Que tem muita coisa por ali Então normalmente Você vai para a área aberta Você usa o Maverick Para tirar o alçapão Ali de cima Você empurra a defesa Da sala de vigilância Lá para trás E aí sim você consegue O servidor nessa posição Lá para trás E você consegue fazer A entrada quem sabe Pela área Pela escada azul Que é esse combate Que vai rolar agora É bom ver aqui A tentativa de passagem Deu o Stripbala Tem ainda a defesa ativa Para prender Essas granadas Da equipe Da Norarengo Também chegando A do Kaep Fazendo aí Horário sonoro Tentativa de trocação Mas aí levou a melhor Tá no chão ali O enemy O Blast Vem para tentar Recuperar esse jogador Chegando na sequência Aí o Revan Esse pode ser aí O socorrista da vez Vai conseguir levantar Com sucesso Aí o Walker Também já tá sendo levantado Tá incapacitado Não tá no chão Deve ter tomado Bastante dano Que se jogou Né Guizão O Walker aí Foi incapacitado Foi levantado já E olha quantos jogadores Vieram para socorrer O enemy por cima Não vimos se o alçapão Foi quebrado Agora sim Nós sabemos E o Walker Ela já leva o Revan É o Walker Consegue o Abate O Hs Encaixa para cima do Revan Fica agora Num 5x4 A vantagem Vai para a equipe da Nora Vamos ver aí A movimentação O enemy muda de posição Vai tentar tirar o celular Enquanto o Ramu Já encontra a mala Também para cima do enemy Na movimentação Pode ser pego Melhor encaixa essa mala Para cima do Blast E fica agora Com dois jogadores Apenas a equipe da Penta É um 5x2 Tocando o celular Do Sir Boss O Rander também A movimentação Vai acontecendo 35 segundos Puxou Sacou Aqui a 12 E vai tentar dar o combate Vamos ver agora Guizão Vai ficando aí Para os segundos finais Já está incapacitado Eliminado O Ramu chegou Já buscou essa eliminação E agora o Sir Boss Contra 5 jogadores Para tentar buscar mais Aí apareceu Meliodinha De todos os lados Guizão Contra o Plano Arrengo Perfeito round 1x0 Isso que eu ia falar O ataque foi Extremamente sincronizado A ideia do que eles queriam E como eles queriam executar Eles levaram ao pé da letra Vamos lá Eles incapacitam o Jäger Pela escada azul Não vão para a finalização Eles ficam Onde eles querem Porque eles aproveitam O timing deste jogador incapacitado E a defesa Vindo ali para socorrer Para quebrar o Alçapão Então eles conseguem Quebrar o Alçapão Logo na sequência E punem o Revan Que era justamente O jogador que foi levantar o Jäger Então consegue punir Um dos jogadores Tem o Alçapão Dentro do Bomb Também quebrado Primeira rotação Do jogador que tenta voltar É eliminada nessa rotação Então eles conseguem Prever a movimentação Que vai fazer A equipe da Penta E pune toda e qualquer Movimentação E aí quando o jogador Está preocupado com a frente Ele toma de lado Quando tenta fazer Uma outra volta Toma de lado também Então a entrada Ali pela sala de vigilância Perfeita E todo mundo que tentou Fazer uma rotação Saindo ou entrando Naquela posição Foi eliminado Pelos jogadores Que faziam a marcação Dessa rotação Então Penta Vem naquele estilo Não deu certo Muda Né E nesse ano de passado Você vê como Um jogador que fazia A marcação da parte Da escada azul Que você falou Ele foi incapacitado A equipe da Penta Teve que fazer Todo esse rebuliço Para levantar um Se você perde Aquela posição Evidente que é uma posição Chave Você vai tomar pressão Ali por baixo Pela escada também E aí na sequência Você viu Toda essa movimentação Que ocorreu E também tirou O foco Conseguiu tirar O foco de defesa Da equipe da Penta Acho que nesse sentido A equipe da Norengo Trabalhou muito bem E vamos ver agora Que é bom Se lá na Norengo A gente teve As tentativas Um pouco mais padrões De defesa da Penta Não funcionando E quando a Penta Ousou Ir para bomb sites Não tão utilizados Funcionou Mais uma vez Isso acontece agora Ao invés de Tentar se iou O que eles vão fazer Eles vão Para escritórios Funcionários e arquivos Que não é tão tradicional Talvez como uma terceira posição Bacana Jamais como uma primeira Ou segunda Pelo menos esse é o mais normal Que a gente costuma ver E agora é justamente Onde a Penta vai defender Vamos ver se consegue encaixar Trazer de volta Uma melhora Pelo menos Do que foi o primeiro round Foi um round perfeito Por parte da equipe Da Norengo Está 1x0 no placar Começou agora o segundo mapa Você que chegou Agora na transmissão Seja bem-vindo Um abraço Para todo mundo Que está acompanhando Do Brasil Desde de manhã cedo E tem aí Muito Rainbow Six De manhã cedo Que eu falo Uma hora da tarde No Brasil Então não é De manhã cedo É a tarde Perdão Mas para a gente Aqui também O horário local É de manhã cedinho É se você está assistindo Agora a uma hora da manhã E está desde uma hora da tarde Parabéns Você realmente gosta De Rainbow Six Porque que é pão Agora o público é outro Agora é o famoso público Da madrugada Acompanhando aqui O Invitational Amanhã mais uma vez falando Nós temos continuação Enquanto o Oca Já pega o Enem De novo O primeiro a cair É isso aí O primeiro a cair É da equipe da Penta Vamos ver agora Continua por ali o Ivan Vamos ver na desvantagem Eles perdem O jogador importante O Enem Lembrando que ao longo do tempo Passa o tempo Mais armadilhas Podem ser utilizadas E olha agora Passou de lado o Hangry Consegue buscar o bate Para o Senhor Meliô Tem o segundo jogador Agora fazendo a abertura Mas o Papilha Carimba a testa ali do Hangry Traz de volta O 4x3 Agora começando também Aqui o Blas A se movimentar Tentando voltar Os jogadores vão dando pressão Para cima dele Ele volta Vem chegando A trocação E o Ramu Vai encaixar essa bala Para cima do Blas Cai aí mais jogador Da equipe da Penta Ficando com apenas Dois jogadores O Ramu vai voltando E agora Sobra aí Apenas dois jogadores Vamos ver agora Quem que leva melhor Era a questão De mais um ou dois Choquinhos ali Do Sir Boss Mas só um E conectou E agora dentro Bombe inside Revan está em apuros Também É visão Vamos ver aqui A C4 Ameaçou Ficou preso ali em cima Ficou preso ali em cima A C4 Ele vem para a trocação O Revan vai tentando agressivar Mas aí o Sir Boss Também está ali do lado dele Tem agora a equipe Está na hora E o Ramu acaba salvando O Ramu acaba salvando Eram quatro O primeiro acaba caindo O segundo vai levantar Prefile no meio de smoke Cai o segundo Fica um 2x1 Vamos para o confronto Cai o terceiro Então quase Mas muito quase Que a gente não vê O Revan fazendo a diferença Justamente com o Maestro Ele não tinha noção Que tinha incapacitado Ninguém O primeiro sabia Vamos lá Informação sonora Porque o jogador Quando ele é incapacitado Ele dropa o defuse Então teve a informação sonora Que o jogador defuse Foi incapacitado O segundo ele não sabia O segundo ele não sabia Mas pode ter desconfiado Agora o terceiro Nem deu tempo Nem acho que foi esse O diferencial do comportamento dele E a Alda A Alda Sobra Sobra Sendo um grande diferencial Inclusive até estranho A gente vê um jogador Que quase levou um 1x4 Mudando de operadora E dessa vez Não vai ter Maestro não Talvez a composição tática Já vai mudar um pouquinho Para o próximo round E a equipe da Penta Traz aí uma Clash Traz uma Clash nesse round Um pouquinho mais diferente O Sirboss está com um Castle E aí uma Valk também Um Lision pintando E a Clash Que lá na Oregon Foi literalmente Inútil Literalmente um drone humano Cara É que assim A gente pensa De como começou Aí o meta Com a Clash E com o Maverick A Clash Que pelo menos aqui no Brasil Ela foi 100% banida Por muito tempo Ficou aí Indisponível Para os jogadores Escolherem ela Só depois do nerf Que começou Um pouquinho A quem sabe Eles deixarem Esse banho de lado Mas até hoje Que não Engatou No meta E uma Clash É Ela é excelente Para você ter essa informação A custo zero Então Estão dronando aqui O primeiro jogador está aqui O defuso está vindo por aqui São três agora A gente fazendo essa entrada Enquanto você Se os jogadores não se aproximarem Você consegue fazer trabalho muito bem Você é excelente como suporte Porque você desacelera os jogadores Que vão fazer a entrada E vem alguém Para fazer essa troca de kill O problema cap É que tudo isso já ficou manjado Então ninguém combate uma Clash Tem uma Clash na sua frente Bacana Tomando choque Cadê o segundo jogador Que vai vir me matar Porque não vai ser ela Aqui a abertura Passou zuncando A bala Na orelha do Meriot Já fica esperto A equipe da Penta Vamos ver agora Jogadores fazendo a defesa Tem jogador ali por baixo Por cima Eu não sei Não sei se tem jogador Da equipe da Penta Que ainda nesse andar superior Eu acho que está todo mundo Lá por baixo A gente não consegue ver direito Mas eu também acredito que sim Não precisa ver ali Uma visão um pouquinho maior Não Todo mundo ali por baixo Não tem ninguém Realmente nesse último andar O X da questão Nesses mapas que são muito extensos Quanto tempo que a equipe Leva para limpar todo esse andar Meu amigo Olha o bombe que foi agora Não tinha notado Eles foram literalmente Ali para a sala de funcionários E era aberta É Vamos acompanhar Minuto e 40 Já que caindo O Blast Primeiro a deixar Esse round Vai ser o jogador Da equipe da Penta O Lision Era o Lurker Por parte da equipe da Penta Acaba perdendo sua vida A equipe Vai destruindo Esse alçapão O enemy Continua com a sua clash Mas vamos ver Quanto tempo Que ele consegue comprar O que vai ser Também A função dele Nesse round Ele consegue segurar Essa parte de trás Sozinho O problema não é esse O problema O que ele vai fazer depois Que começar a avançar Para cima dele Não viu Vamos ver aí A movimentação Vai acontecer O Papilha já consegue Buscar uma bate Para cima do Revan E são 3 jogadores Incluindo a clash Eu acho que o Papilha Passou na mira Ali do enemy Ele não viu Se não me engano Ele subiu Literalmente ele fez isso É mas o Papilha É mas o Papilha encontra A bala para cima E o Riss Acaba sendo eliminado Sobra aí Uma clash E também Um smoke E agora E agora Porque a clash Para a trocação Precisa tirar o escudo Vamos ver agora O que que sai 34 segundos Tem aí o Mais uma vez Atrasando A entrada A trocação Vai acontecendo Tá no chão Mas aí rola Troca O Merio aparece E o Papilha encontra A bala para cima Do enemy E vibra Demais O Kizoko Ponto para a equipe Da Norango Olha lá A comemoraçãozinha Da galera Da Norango 3x0 3 tentativas de ataque 3 ataques Bem sucedidos Né A clash Depois eu vou perguntar O que que é isso Pergunta aí A gente passa a informação Para a galera amanhã Então a clash Vamos lá Ela tinha pelo menos Na minha visão Essa função De cobrir essa parte Da entrada principal Se viesse alguém Ou por cima Na lan house Para descer a escada Ou também Claro Alguém ali pela garagem Para fazer essa passagem Ninguém veio E aí Ela Ela puxa E agressiva em cima Quando ninguém mais Da Da Norango Tá por cima Inclusive Você até citou isso Né Que não tinha mais jogadores Da enemy Da enemy Da penta Defendendo ali de cima E quando eles fazem Essa troca de andar Eles se dão muito mal Porque os jogadores Vêm fazendo a passagem Eles passam ali Pelo balcão Eles passam justamente Onde tinha sido O bombe antigo Né Os critórios funcionários E consegue surpreender Então Morre o segundo jogador E aí fica Um jogador preso ali Eu acho que o Sir Boss Ainda ele passou de lado Viu Eu não duvido Ele passou de lado Porque aí na hora Que estavam voltando Pela parte da escada O Sir Boss Tava mirando pra esquerda E o jogador papilha Tava já no outro canto Sim, sim É isso que eu falei E quando eu falei Que ele não viu Que eu acho que apareceu Na tela dele Justamente naquele pixel Da parede quebrada Dos funcionários O jogador passando Ele não viu Então ele sobe E depois quando ele desce Acaba sendo eliminado E aí fica um jogador preso Porque a Clash Que é pão nessa situação Ela serve pra você Pelo menos Ela ajuda você a defender Inicialmente Quando você tá num 2x4 A Clash é um dos piores Operadores que você pode ter É tipo montanha Quando você não plantou O desativador ainda Você vai dominar espaço Mas o que você faz De armamento De briga Você quase não faz Sai da função dele Sai da função Realmente Se chegou nesse ponto É porque tudo deu errado E também aí A tática com a Clash Não foi muito feliz Nesse round A equipe da Penta Mas também um bom trabalho Porque esse jogador da Penta Que fica vivo Pela parte da área aberta Que confronta o jogador Ali na cozinha Ele consegue deitar um jogador Quando ele vai pra finalização O outro jogador Na Rango Já tá pro refrag Então aproveita muito bem A vantagem numérica Não é só que mata Mata e consegue manter Essa vantagem numérica Por enquanto Só o Hangui Que apontou aqui Buscou eliminações Três rounds Três eliminações De resto Ninguém mais matou É o famoso zero Barra todos Ali pra equipe Da Penta Com exceção do Hangui Vamos ver Aí se acorda A equipe da Penta E consegue entrar no jogo Segundo mapa A equipe da Norango Perdeu o primeiro O segundo Vem agora Nesse mapa banco Se necessário O terceiro mapa Pode ser uma fronteira Né? Fronteira que Eu acho que teve um Uma vez só Na disputa de hoje Acho que foi o jogo Da Liquid A Liquid com certeza foi É que Todos os outros Eu não vou saber de cabeça Mas eu posso buscar Essa informação aqui agora É isso aí O Gigão vai pesquisar E daqui a pouco Traz pra vocês Vamos ver agora Aí o Melio já fazendo Um avanço rápido Passou pela área aberta Vem agora A equipe Da Noral Reign Rapidamente trabalhando Viu? A defesa tem ainda Um pouco de foco Ali pra parte Do caminho de rato Né? Também vai aí Usando o seu pulso E o revamp Vai encontrando Pelo menos tem a informação Que tem o jogador Ali por cima Nesse momento E também Começa a se tornar Ali Mais um risco Eminente Né? Aqui com Essa briga Pela Pela escada azul Vem quem que leva Melhor Dois minutos restantes Levantado Embaixo Mais uma vez A equipe da Noral Vai começando a experimentar Aqui O Alka faz a abertura Consegue a eliminação Pra cima ali do Enem E com isso Cai a defesa Aqui da parte da escada Fica agora Com o jogador a menos Tem aqui o Blast Só esperando Nos servidores A Noral Vai chegar Pra tentar fazer a abertura Um Adam ali na frente Enquanto aí Já foi estourado O sapão também Um minuto e trinta e quatro A equipe da Noral Vai dando pressão E a equipe da Penta Vamos ver se o revamp Já gastou aquela C4 Viu? E tava rastreando ali por cima Só esperando Quietinho aqui o Blast Já deu ali a calma Marcou A equipe da Noral Também espera a movimentação Tá preso O Blast Se não me engano Ele já foi encontrado por ali Quero ver ele sair Ele tem que passar na mira do Meriot Então tudo bem Pegou uma posição avançada Pra tentar segurar As duas posições Mas não sai mais dali Que é pra não ser que ele tenha Um confronto de mira É, e por outro lado Também vai trabalhando A equipe da Noral Nesse momento Você vê aí o Papilla Chegando com o seu Jacal Tinha ali Os outros jogadores Também já chegando Pra fazer o apoio Talvez o foco Seja até do outro lado Viu Guizão A equipe da Noral Tende a trabalhar O Alka acaba sendo encontrado Pelo Hangry Mas aí um abate Pra equipe da Penta Principalmente ele conseguiu Eliminações até o momento Né Essa aí deve ser a quarta Agora sim o Blast Vai conseguindo buscar o Meriot Busca esse confronto Papilla Tá totalmente estourado Com três jogadores Agora apenas a equipe da Noral Vem pra essa trocação Vai tentando buscar Mas aí o Sir Boss Já derruba Double kill pra ele Bom trabalho E o Ramon Vai tentando salvar o round Mas tá difícil demais Partiu pra cima Pra trocação Vai tentando encontrar Aqui pelo menos o ativador Tem jogador da Penta Marcando todo o lado E aí ele já tá preso Tá com pouca vida E é só se entregar Porque o primeiro ponto Da equipe da Penta Vai chegando Guizão Três a um E defesa garantida É a primeira defesa garantida E que round Que na verdade Tava muito mais pro ataque Mais uma vez A Noral Consegue fazer um trabalho Muito bom De domínio de espaço Empurra a defesa pra baixo Garante a eliminação inicial Coloca o Blast Em uma situação desconfortável Você tem o DS Tem um jogador DS Marcando justamente a saída Eu falei Você não quebrou Na parte do servidor Você não tem pra onde ir Quando você tá atrás Literalmente do servidor A não ser que a parede Do bombe esteja quebrada Coisa que não estava E aí do nada Que é pão Do nada vira um cenário Onde você vê Você vê o ser boss Trabalhando Justamente nessa posição Que eu tô falando O Blast consegue sair Sai com uma eliminação E aí o ser boss Garante três eliminações Então uma reviravolta Que tá muito mais Na briga Nos confrontos de mira Do que se a gente pensar Em posicionamento Porque o Norengo Tinha tudo que era necessário De área conquistada E de avanço feito Pra ganhar Esse round Inclusive A gente vê o ser boss Matando dois jogadores Que já estavam Dentro do bombe Ele vem nas costas Por ali no avanço Providencial Mata o que tá nas costas E depois Garante as eliminações Do bombe E você falou de fronteira Sim Somente no jogo da Liquid Os mapas mais jogados Hoje foram Vila e Litoral Pra você ver né São mapas que pouco Aparecem aqui No cenário brasileiro E tem gente que No confronto brasileiro Pintou ali Vila e Litoral Vila e Litoral Mas foi uma bola curva Imensa da equipe Da Faze As duas equipes Na verdade Quem trouxe Vila Foi Nip E a Faze Veio com o Litoral Então as duas equipes Vieram pra tentar Se diferenciar um pouco Do padrão Do Brasil É o que a gente Tá acostumado A gente tem Bastante aí Casa de Campo Tem bastante Oregon Rola até bastante Consulado Então Fica aí Mais nesses três mapas E esses três mapas Oregon, Bunker E aí também Fronteira Que pinta bastante Aqui no Brasil No Brasil E aí nessa disputa Entre Nororango E Penta E a defesa agora Pelo menos Vai sendo montada Ali por cima A gente vê os jogadores Montando As paredes reforçadas No zelador Viradas ali pro CEO Vamos ver Se eles conseguem O que eles vão tentar Fazer por ali Claro que a gente sabe A importância desse ataque vertical O que ele muda jogo Enquanto o Merio Deixou um drone por ali Não vemos se ele tem informação Do que já tá acontecendo Mas aparentemente Não vê ninguém É É um mapa muito extenso Né Guizão Eles tem que acelerar o passo A equipe da Nororango Não pode ficar fazendo Marcação apenas Porque tem muita área Pra você dominar E é aquele mapa Que se você não Cronometra direitinho Aí pra fazer os domínios Depois volta Volta tempo no final E o que o meu Rambo Fez por ali Eu acabei não vendo Pra ter a certeza Mas acredito Que ele gastou nas cápsulas Era por causa Do Evil Eye Então o Evil Eye Que foi neutralizado Em 10 segundos E você tem uma Ashe Ainda pra fazer o mesmo trabalho Falando em Ashe Aí tá ela É, tá nas mãos aqui do Merio Vamos fazer a abertura Enquanto o Walker Vai encontrando a bala Pra cima ali do Blass E o primeiro a cair É o Keston Da equipe da Penta Vamos ver agora 5x4 1 minuto e 40 Começando aí o trabalho De dronagem da equipe Da Nororango É Smoke pra fazer o avanço O Walker vai fazendo Aí os pre-fires Chegando Com muita rapidez E vai conseguir Hackear o celular Vai conseguir Hackear o celular E agora a gente vai acompanhando Vamos ver o que pode Dar de resultado nisso E agora é a hora de parar Você viu o próprio Walker Ele hackeou o celular Ele vai pra fora Dá uma paradinha Coloca os jogadores Pra olhar Essas câmeras Tem Valk Tem uma E Tem muita coisa Pra ser observada E aí sim faz um ataque Consígio pro BoomSight É, e agora decidiu O que vai fazer Com essa informação Que a gente viu Com o hackeamento Desse celular 5x4 Continua A saga da equipe Da Nororango 3x1 no placar A equipe da Penta Conseguiu sair do zero E agora o Hangar Acaba sendo eliminado Pelo Ramon Bom trabalho Tem agora o Revan Tá só esperando Com a C4 na mão O avanço Da equipe da Nororango Mas vai ser dronado Vai fazer A passagem Papilha Vem chegando A C4 Passou no vazio Nada feito Nem a C4 encaixa E a gente vai acompanhando Esse 5x3 O C4 vai tomando bala E Rode ali Acaba sendo finalizado Nesse momento Mas o Revan aparece Então o low kill pra ele Foi trocado pelo Oka E agora Tudo nas mãos do enemy Conta 3 jogadores Já levou o primeiro Consegue buscar esse abate Fica agora Num 2x1 A movimentação Vai acontecendo Deixa aí uma frag Pra criar uma rotação Vamos ver agora Quem que leva a melhor Ele vai procurando São 20 segundos restantes Tem agora a possível Trocação ali na frente Passou o jogador Da equipe da Nora Enquanto ele vai procurando Vai plantando Aí o desativador Vem pra cima Vamos ver agora Vem abrindo o pixel Aqui o enemy Mas aí o desativador Foi iniciado com sucesso Partiu pra trocação Levou o melhor É 1x1 agora Vamos ver agora Quem que leva a melhor Nessa trocação O pixel tava favorável Mas aí o Rumble Busca a eliminação E o ponto Vai pra equipe da Nora Mais um na conta Que são 4x1 no placar Quase que o enemy Consegue esse clutch Que é bom Um detalhe importante Quando ele faz a rotação Ele vem nas costas Ele pega o primeiro jogador Ali nos arquivos Ele surpreende totalmente Esse jogador O problema é que era só ele Vivo contra 3 jogadores Ele até vê Quando ele faz a passagem Pela área do Bomb O jogador fazendo a rotação Por ali Ele tenta jogar Mago Mine Mas já é tarde demais O desativador tá no chão A defesa da Penta Não consegue defender o Bomb Site Na rotação Funciona muito bem A Nora Rango Depois que pega Primeiro aqui O primeiro que eles fazem Um trabalho perfeito De avanço ali por cima Então eles conseguem Limpar a parte de cima Eles matam um jogador Empurram o segundo jogador Da Penta Lá pra baixo E aí depois disso Com muita calma Eles dão uma parada Na hora do round Quando eles têm acesso A câmera Falou bacana Então tudo bem Agora vamos olhar Tudo que tá acontecendo E aí sim Conseguem fazer a passagem Garante as eliminações De quem defendia o Bomb E olha que o Rivan Levou dois jogadores Rivan levou dois jogadores Sobrevivem ainda três Ou seja Só o Rivan tinha matado Naquele momento E nesses três Aí sim fica um contra três A Penta ainda tem Um trabalho interessante Com um enemy Vindo nas costas Mas como eu falei Vindo nas costas Funciona contra um Dois jogadores Não adianta mais Quando tá no clutch Contra três O primeiro você pode surpreender Depois disso não é mais surpresa Tem a vantagem Pro outro lado A Penta fica no 1 E a Nora Rango Mais uma vez pontua Vamos ver agora Esse último round Nessa primeira metade Que eles dão 4 a 1 no placar E a equipe da Nora Foi bem efetiva Nos rounds atacantes Muito Volta a saber agora Se a equipe da Penta Vai conseguir descolar Mais um pontinho Ou vai aí já com a corda no pescoço Não sei até que ponto Isso vale a pena Isso vale a pena Penta 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 Niu meta No banco Não só no banco Em todos os mapas Porque na hora Também foi a mesma coisa Defender torre Defender cozinha E você não defender lavanderia Em nenhum momento Tentar uma vez só Realmente é usado Mas É aquele papo Até que ponto Realmente Essa insistência vale a pena Vale a pena Acho que até você tá perdendo Mas aí o placar Isso aqui Já fala tudo Vamos ver agora É o sexto round Último dessa primeira metade A gente vai acompanhando Muito Rainbow Six Esse primeiro dia Amanhã a gente vai ter ainda A partir de tantos vencedores Todo mundo volta a jogar E quem perder duas Tá fora Ou seja São três BRs aí Com a corda no pescoço No dia de amanhã E aí São Foram oito melhores De três Das quais Quatro foram transmitidas Ou estão sendo transmitidas Aqui Pela transmissão Brasileira Então Mais de doze horas Pelo menos hoje Já foi de Rainbow Six Pra galera Rose já tinha ido Acho que quando a gente Começou essa partida Exatamente Começou a transmissão À nove horas Dez horas Na verdade O primeiro jogo ocorreu E agora a gente já tá Dez da noite Aqui no horário local Ou seja Uma hora do Brasil Já passado Quem tá acompanhando aí Muito obrigado pela presença de vocês Estamos acompanhando Exatamente a Nora Rango Contra a equipe da Pinta E aí o Blast consegue a eliminação Pra Senhor do Papil E aumenta a vantagem Aumenta a vantagem O Merio já tinha sido eliminado E agora com dois jogadores de vantagem A equipe da Pinta Vai tentando se segurar Com um minuto E seis restantes ainda Aumentação da equipe da Nora Agora com três jogadores Já perdeu aí Uma Ashe Já perdeu O Jacal E fica aí com apenas Aí o Race O Race O Ramu E o Oca É a chance da Pinta Repetir o placar Que eles mesmos aplicaram Lá na hora E o Capão Tava difícil Se a Nora Rango Consegui pontuar Na sua defesa Conseguiram dois E que foi Pelo menos Uma tentativa De reação Vamos ver se a Pinta consegue Mas o Oca Esse aí Captura o Hangu É E olha a segunda Toma O Beauty Granada Em duas ganhas Diferente E traz aí O Hangu De volta Tem uma Clash Tá de lado Vai sentando o dedo Aqui o Oca Vai tentando buscar Esse jogador Que tá dentro No homicídio São 20 segundos Pra terminar E agora com a aumentação Vamos ver agora Quem que lê a melhor O Oca Já levou o Revan São três eliminações Pra ele E aí a quarta Olha agora Mas aí o Cirboss aparece Consegue trazer de volta 2x1 Já incapacitou Já eliminou O Reis 1x1 E a situação Do round Tá nas mãos Aqui do Cirboss Pra tentar trazer de volta Ele vai se movimentando Tentando encontrar Vem chegando No prefire Vai só fazer a passagem Agora o tempo Do desativador Também vai Ticando na orelha dele Mas aí o Reis Consegue vencer Esse 1x1 E o ponto Vai pra quem? Vai pro Oca Esse Vai pro Oca Que é pau Que que foi isso Eram 5 Contra 3 Favorável Ali pra equipe Da Penta Uma frag Uma kill Outra frag Outra kill O intact Que a gente fala Que é o cara Das frags Lá no Brasil Realmente ficaria orgulhoso Ali do discípulo Oca Duas eliminações Então só na frag Ele já trouxe Pra um 3 contra 3 Garante mais E aí de novo Fica naquela situação Que a clash Se torna inútil Na vantagem numérica Pra fazer refrag Pra segurar a posição Bacana Mas depois disso Não tem o que fazer Mesmo assim o Castle Ainda consegue garantir Duas eliminações O problema Que era de novo A situação 1x3 Na qual A Penta consegue Duas eliminações Mas não consegue O clutch E agora tem Um placar Extremamente complicado Pra reverter Já na hora Rango Faltam Dois pontinhos Pra eles levarem Para mais Uma fronteira Que seria a segunda Do dia Depois da quarta eliminação É evidente que o round Tava totalmente Favorável Pra equipe da Penta Essas duas Ganadas resolveram Deixaram a igualdade O Alca buscou Mais dois Bolou agora É a hora Que o 5 contra Ele bateu E você vai condenar O cara Que tá no 3x5 Leva 4 jogadores A gente fala Disciplina Tática Postura O ideal Obviamente que não Mas se a gente Entender O impacto psicológico Que tem rounds Como esse Em como um jogador Joga Ou seja Se a Naora Rango Confirmar vitória Aqui tem um terceiro mapa Você quer dar moral Pra um cara como o Oka Que ficou extremamente Apagado No primeiro mapa Claro O Merio Foi um jogador De poder vendo Lá na Oregon Mas o Oka É um dos diferenciais Junto do Merio Então se o cara Mete um 4k E ele tem a chance De garantir um Ace Vai pra glória Se conseguir Maravilha Se não conseguir Já fez muito mais Do que essa função Montanha Primeira vez escolhido Aqui nesse confronto Vamos ver se a Penta Consegue reagir A equipe da Naora Rango Essa sim Vem pra Área de bomba E padrão Tudo bem que a Penta No primeiro round Também foi Segui 5x1 no placar A gente vai acompanhando O segundo mapa Entre Naora Rango E Penta E aí 5x1 É E agora já domina o bomba Fez 2 minutos Já chegou por ali Tem a chance Do enemy Quebrar tranquilamente A parede reforçada Pra você limpar Pelo menos Uma das áreas A área mais comum De plant Mas enquanto falava O Oka mata mais um O Oka consegue O abate pra cima Ali do Sir Boss Faz eliminação É um 4x4 Tem aí a dronagem Sendo efetuada Pelo enemy Vai guardar Seu drone E aquele Aquele cara que tiver No chat da Twitch Ali Me marca Me marque Se o Oka matar Já está sendo fodado Essa aí a forma Chegou pro Oka também Vamos ver agora O Racer Tá ali no off-site Só esperando Enquanto aqui O Oka vai Chamando atenção Vai chamando atenção Com seus pre-fires Só esperando A equipe da Penta Vai tomando uma atitude E aí o Hungry Vai buscando um pouquinho Mais de domínio de espaço O revampo por cima Também aí com seu Maverick Vai deixando os disparos Em direção ao nada Ali Mas não tem ninguém Naquela posição Mas ele fica fazendo Esse pre-fire Mas agora Encontra a bala Pra cima do Ramon Se até agora Não tinha Teve essa cabeça Que apareceu por ali Vamos ver agora Quem que leva melhor 54 segundos O tempo vai passando A equipe da Penta Vem preparando essa entrada Vai gastando aí O gás tóxico E vamos ver Se a equipe da Nora Tem mais alguma carga Ainda ali no seu smoke É aqui Upa filha com seu Jäger Vai tentando plantar o desativador Com sucesso Ter a cobertura E agora chegando Pouquinho tarde E é C4 Na hora Just in time E também caiu no gastox Com o jogador E a equipe da Penta Que tava com o round Muito bem encaminhado Deu tudo errado E agora sobra aí Revan E também o Blast Pra tentar salvar É um 3x2 A vantagem vai Pra equipe japonesa Vai tentar plantar O desativador O Blast vem pra dar cobertura Mas o Oka tentava Passar pra tirar o plant É um 2x2 5 segundos Passou o Blast O Karimba mais um Depois quebra uma parede Com o Thermite O Montanha Ele tem a função De ficar à frente Do jogador Com o desativador Enquanto o desativador Tá sendo instalado Ele cobre Ele não correu Pela C4 A C4 Ele consegue Tancar facilmente Não é o problema O problema Foi o timing Que tudo aconteceu Jogam uma C4 Junto de um gás tóxico O gás tóxico Ele não tanca O gás tóxico Ele precisa recuar Quando ele recua Seu companheiro Não entende a cal Não sei se teve cal Ele continua no chão Plantando o desativador Então O Montanha É expulso pelo gás tóxico A C4 explode Mata O Quem tava plantando Cai também O jogador Que é o Hungry Que era o Montanha Duas eliminações E um piscar de olhos E aí com 10 segundos 15 segundos Como você vai plantar É fácil fazer a cobertura De um jogador Quando vem pela direita Sim Mas nos dois pincels Fica muito complicado E depois com 10 segundos Não tinha como caçar Aí é Realmente tentar Instalar o desativador Até o final Mas você precisa contar Com o vacilo do outro lado Coisa que não acontece Muito fácil Pra Norarango finalizar esse round 6x1 Fora o baile Vem agora Pra tentar garantir Os 7x1 de todo dia A gente fala que uma coisa Pode vencer o round Nesse round aí Realmente foi Uma C4 e um gás tóxico Sim, com certeza Todo diferencial Tava totalmente favorável A equipe da pinta Vinha fazendo um round Muito bom A gente não pode condenar Um round da pinta Um avanço rápido Montanha Conseguiu muito domínio de mapa E vamos ver se vai repetir Essa tática aí Do montanha Pelo menos De fazer aí Esses domínios Rapidamente E tentar empurrar A defesa É, Capão O grande problema É o seguinte Agora Eles não podem defender O mesmo bomb Lembrando que a regra Pra quem não conhece Quem é novo Aqui Opa, olha o pixel Capão da Capão Fala Vamos ver se vai encontrar Então usar a cápsula aqui Da Ashe Pode falar É, não pode Você precisa esperar Três rounds Ou seja Venceu um agora Você só pode voltar Ali no quarto round É, na sequência E, tudo bem Então, esse agora Pode não ser sucesso Segundo também não Mas aí no próximo Já pode voltar ali pra baixo Esse é o grande problema São cinco rounds na sequência Que a pinta não pode mais errar Ou não pode ter Um brilho individual Da Norango Coisa muito complicada Meriô Já vem de Hulk Tem um Dock Então, poder de fogo E poder de combate Buscar essas trocações Pode ser um grande diferencial Já nesse primeiro round É, já vai Tomando bala Que o Papina Também cai o Meriô Os dois Eu falei Pode ser um grande diferencial Meus amigos Os caras foram na ousadia Também, né Esse aí é o famoso Zicou, né Nossa senhora Esse aí é o famoso Chamou mesmo Condenou a morte Zicou hard Aqui A equipe da Norango Vai tentar trocação Também o Oka Acaba caindo pro Blast E esse round Tá condenado Tá condenado Tá difícil demais Sobra aí o Racer E o Ramu, né Que não vão entregar as pontas Pode tomar pressão Enquanto o Blast Acaba sendo eliminado O Ramu consegue Buscar esse abate Fica ainda No potes Tá gritando aí o Racer Tomando bala O Ramu continua vivo Tá espreitando ali Quem sabe O jogador ali por fora Vai encontrando Mas segura o spray Um pouquinho de precisão É, parece o meu spray Isso aí Saiu todo torto Aquele spray tortinho E jamais sendo carimbado Ali pelo Cirbosa E aí o round Tá condenado Esse round Deu tudo errado E sobra aí o Racer Que vai tomando revampo Ponto pra pinta E o 6x2 Ah, Zika Deu certo Não, mas Plausível Capão Vamos lá É, 6x1 Você tem 5 chances de defesa Você vai pro Bob CIO Você pode falhar Então você tem dois jogadores Que a gente fala Que faz a diferença Walker e Meriot Que vem fazendo a diferença Pelo menos nesse mapa Ele vem jogando os dois Jogando muito bem Principalmente Walker Então você pega Dois jogadores Dois operadores De pique agressivo Que podem funcionar Tanto na maneira defensiva Quanto ofensiva Que é uma das coisas Que a gente mais vê Acontecendo com o Hulk e Doc Né Justamente blindagem 3 A COG MP5 Você consegue pegar Uma blindagem extra Com o Hulk Tem o combo de Doc Que é justamente Pra dar uma sobrevida Caso você vai fazer Um pique agressivo Ou deu errado Se curar Então tudo bem Bacana O Walker Ele foi totalmente pego Fora de posição O Walker foi pego Na Clara Boia Fazendo uma rotação Num timing Não vou falar errado Mas Arriscado Questionável Ele tava ali Pela escada principal Fazendo o combate Aliás Ele tava no saguão principal Fazendo o combate Quando ele vai fazer a rotação Ele cai na Clara Boia E ele nem imagina Que tinha algum jogador Por ali Então ele acaba sendo punido O Merion A gente não faz a menor ideia Onde tava A gente só viu ali Na kill feed O nome dele aparecendo Tem um papilha também Pulando ali o balcão Tentando o confronto Com o cara da escada Então São aí Lances Que você começa a duvidar Realmente da ideia Evidente que se dá certo Os caras são gênios E se dá errado Se dá errado Eu acho que pelo menos Esse round aí Valeu a tentativa Justo concordo plenamente Você tem muito tempo Pra você errar Quem sabe a partir de agora Eles podem mudar um pouco A postura Mas tem muito tempo Mas tem muito tempo Pra eles errarem Era um 6x1 Então Você pode fazer um round Muito mais ousado Que pão Deu certo Venceu o mapa Deu errado Tem mais 4 Tem mais 4 Então Volto agora Imagino eu Que com a mesma seleção De operadores A postura agora Pode ser um pouco Mais defensiva Vamos ver Tem aí a composição De Hulk e Doc Que você vai ter Pelo menos um Walker E Meriot trabalhando Aí é a distância Era o Walker Era o Walker Que tava com o Doc Antes Ou era Meriot tava de Hulk Mas eu não lembro Se era o Ray Seal Ou o Walker Eu acho que Inclusive era o Ray Seal Que tava de Doc E ele foi o primeiro A ser eliminado E quem fez aquela passagem De tentativa agressiva Eu acho que foi o Walker Pelo balcão Mas enfim São apenas Os operadores E a gente é Sarto Agora Quem era realmente O jogador Acaba ficando um pouco confuso Você que tem uma memória Fotográfica Pode Quem sabe Ajudar a gente E vamos lá Dois minutos e vinte Começando aí O Hungry Com o seu Montanha Hungry que inclusive Aí é a sensação Que eu sinto agora Hungry pra quem Não fala Aquele inglês maroto Quer dizer feliz Exatamente Tô muito feliz De tá narrando Mais aqui Mais um campeonato Maravilhoso Exatamente isso A galera do Jax Deve tá indo À loucura Nesse exato momento É isso aí Seis a dois Vai acompanhando Aí o trabalho Da equipe da pinta Né O Silboas Com sua Ashe Também tem Ali o MyQ Olha aqui E aí Onde que vai picar Qual buraco Vai aparecer o sapinho Parece aquele joguinho Lá que vai aparecer O negócio Tem que martelar Enquanto aqui Já encontra a bala Melhor pra cima Ali da revan Faz eliminação Então Encontra aí O primeiro abate Vai se curar Ali o Oca Vem chegando A equipe da pinta Também Quer trazer de volta Aí o Montan Também Dá aquele strafe Já o Montan Tem a visão E é hora de tirar A cara Quem sabe Mas aí o enemy Acaba sendo eliminado Pelo Merion Consegue a eliminação Blastrar de volta Buscou o abate Pra cima do Rambu Gracie consegue Buscar o abate Pra cima do Blast E olha só o Oca Derrubando aqui o Hungry E agora Tudo nas mãos Do Silboas E fica muito complicado Pra ele Tá cercado E agora É só a finalização Passou ali o Oca De pistola E o ponto Vai pra equipe Da Nora Rango É o 7 a 2 Do placar Guizão Fala galera Estamos de volta Agora para o último Mapa do dia E daqui não passa Guizão É isso aí Deu a equipe da Nora Empata a série 1 a 1 E vamos para o terceiro mapa Daqui não passa realmente Que é para mais um confronto É marcado por 2 a 1 Mais uma vez falando A live começou Hoje 10 horas da manhã Estamos aproximando Das 11 horas da noite 13 horinhas de transmissão E agora Com o último Mapinha do dia Confirmado Lembrando mais uma vez Que amanhã A primeira partida Tem brasileiro de novo Brasileiro em ação Pra garantir A face Buscando A vaca Que é bom Já garantindo A tão sonhada Vaguinha nos playoffs E a Immortals Immortals não E a Nip Tentando se manter No campeonato São 3 equipes Que correm Atrás do atraso Nesse momento Né A Nip A Immortals E também A equipe da Liquid Vamos ver Vamos ver agora Então Banzinhos A gente tem Aqui na fronteira Mais uma vez Saindo Glass Sai também A Ibana Mira E Eco Que é pão Ficaram com preguiça Repetiram Alguém perguntou E aí Vamos ver tal o que Falam Vamos que vamos Feito Ele volta Pra Valk É o É famoso Elástico Fez que fez Não foi Fake to fake Né Fake to fake Ali eternamente Fake E a equipe Da Norengo Não utilizou Se não me engano Foi só a Penta Que foi realmente De flash É Acho que Na verdade A Penta Que utilizou Escutos Até agora Né Também E por parte Da equipe Da Norengo A gente já vê Uma composição Mais baseada Nas balas Vamos ver agora Quem é o melhor Quem começa Atacando A equipe Da Penta Aí a composição De uma Ashe No Sir Boss Tem aí O Enemy Com Aí Um Termite Depois Olha O Drone Do Enemy Ali pelo PC Agora sim O Oka identificou Quase Se dura ali Pelo menos Mais uns 6 7 segundos Que é pão Poderia rolar Um desastre Pro Oka Aí depois A composição Com uma Bucky Que pinta Pra vocês E um Capitão Ali nas mãos Do app Vem agora A equipe Da Norengo Também O padrãozinho Né Bandit Tem também Ali uma Valk E tem o posicionamento Apareceu lá Pra todo mundo Com um jogador Fora do mapa Foi justamente O Oka Pra posicionar Uma câmera Ali pela Pela região Dos PCs Vamos ver agora Né Lisão Dois minutos e trinta Começando o trabalho De Drone Da equipe Da Penta Aí o Sir Boss Vai aí Se movimentando E a equipe Da Norengo Até agora Não teve esse contato Aí o Sir Boss Toma bastante dano Nessa passagem E aí Tomou Umas balinhas A pilha Só punindo Quem passa Por ali Tentando passar Rápido Mas Tudo bem Só o Sir Boss Realmente tomou dano E o Sir Boss Tá muito lesionado Né Agora Agora já foi pra conta É Já caiu pro Rêncio Acaba sendo eliminado Fica agora Um 5x4 Aí o Gassax É ativado Tem jogador aí Caindo a peça Por parte da equipe Da Norengo Vai tentando iniciar Aí o desativador Mas apareceu O Oka Buscando Abate pra cima Do Hungry O Papiria Também derruba Mais um E agora Caiu o Reban Acertou De vez O round Mas aí O Elby traz de volta Buscando Abate pra cima Do Oka É um 2x1 Movimentação Vai acontecendo O Elby vem chegando Vai tentando contornar O jogador Tá nas costas dele Vai tentando encontrar Mas aí o Ramu Consegue buscar Esse abate E o ponto Para a equipe Da Norengo Meu amigo Meu amigo Do céu O que que eu vou falar Lá em casa Cena maravilhosa Aí dos japoneses Extremamente felizes Fazendo o que Que é pão Bilu bilu teteia Nossa isso aí é velho É bilu bilu teteia Por ali Que é pão É belíssima Comemoração Na Norengo Num ralão De bem Eu vou utilizar de novo Essa palavra Porque eu acho que Encaixa bem Peculiar Primeiro o Oka A gente viu Ali pra região do PC Tinha o Papilha No Pixel Que é utilizado Muito comumente No corredor Ali pra combater Se alguém viesse Pela escada pedra E que normalmente Vai vir Ele dá dano Em dois jogadores Do nada a gente vê O Ser Boss Que passa por ali Tomando uma dosada Então o que nós pensamos Ali pela DM Tá no escritório Acaba sendo eliminado Por ali E aí tem uma troca Gigantesca de eliminações A entrada na mobilidade Acaba acontecendo Inclusive com a vantagem Do América Penta Mas logo na sequência Todo mundo é eliminado Todo mundo evaporado Se você pegar a passagem O timing de passagem Ali pela DM No escritório Em direção a ponte Depois ali pros arquivos É muito rápido E muitas eliminações Acontecem E de novo A gente tem que falar O diferencial Foi na bala Uma ou outra eliminação Indo pro caminho diferente A estratégia mesmo Quase nada A gente viu Ah realmente Mas Aí ponto é ponto A estratégia não tem a ver com a defesa A defesa tinha se montado pra defender pra um lado Que era principalmente pra onde vinha aqui da Penta Justamente por ali A direita onde a gente tá vendo esses tiros que tá acontecendo Que é a DM né Escritório Enfim Foi por ali que aconteceu A defesa da Noramengo tava focada pra lá O que eu quero dizer A estratégia é estratégia complexa Pra você fazer domínio de uma área Tira o bloco do computador ali Da parte dos PCs Faz o domínio um pouco mais complexo Pra você ter controle Na hora de você executar Quem sabe bater um pouquinho ali pelo arsenal Qualquer coisa do tipo Mas é Tentou uma entrada meio que unilateral Na qual acabou não dando certo Pelo menos da Pro League né Até agora a equipe Da Penta jogou uma vez fronteira E venceu contra a equipe da Mockit Essa aí foi a última rodada Antes da equipe de invitation 7x5 Vencendo aí na oportunidade Aí teve o parimento do Glass e do Echo Então bem padrão até agora Agora a equipe da Penta também Vem repetindo aí os banimentos né Pega agora quem que leva a melhor Fica agora com 2 minutos e 9 restante E a equipe da Penta vai tentando fazer o avanço Já tá todo mundo fazendo esse domínio Aqui o Glass encontra Vala pra ser o melhor Faz eliminação e Ying pra dentro A gente tem Candela ali pra dentro Isso mesmo É A gente teve Candela ali pra dentro Ele tirou a Candela justamente Na hora que a gente viu o confronto acontecendo No round inicial Então eles dominam Abate do escritório O DM foi ali Já faz um pixel pra olhar ali pro baixo Pra tentar punir uma rotação Mas o confronto realmente vai acontecer agora Esse osismo de 81 balas Você fazer o relogio né E o Ramon acaba sendo encontrado ali Pelo Henry Faz aí o abate Fica agora na vantagem É um 5x3 E já caiu ali o Sir Boss Lá das mãos do Papilha Fica aí lesionado Tem agora o Oca também aí Tá cravado esperando E que bola Que bola pra cima do Blast Tudo igual 3x3 E a gente vai acompanhando agora A equipe da Noralengo Ficando na igualdade numérica O Ramon vai se movimentando Vai deixando uma Claymore Enquanto a equipe da Noralengo Vai se posicionando aí Mais pra dentro do Bomb Site Apenas aí o Papilha Poderia quem sabe Mas tem que estar surpresa Mas em função do seu HP Talvez aí não deixe tanto né Aí o jogador fazer a play que gostaria Vem a movimentação aqui do Revan Fazendo a abertura com seu capitão Sobraram 3 jogadores Uma Ing Um Thermite e um capitão né Por parte da equipe da Penta 35 segundos Vem fazendo aí a movimentação Também o Enem posicionado Já vai rolando aqui Entrando com o Candela Por parte da equipe da Penta Vai tentando buscar O Oca busca o Obat E o Papilha acaba caindo Nas mãos aqui do Hungry E vai ficando agora No 2x2 Trocação O Oca toma essa bola E sobra tudo nas mãos do Race O Enem contra dois Tá plantando Mas aí de cima pra baixo Conseguiu chupar aqui o Enem Fica no 1x1 8 segundos Ele espera que o jogador Venha pra cima dele Tá só esperando 4 segundos Vamos ver agora O tempo vai passando Mas aí que bala O Race Vence esse clutch E o ponto Não dá pra fazer isso É difícil É complicado Falar sério Numa hora dessa O Race Chumbou dois jogadores Uma posição Que defendendo Fora do Bombe Primeiro que é pão Tem que falar do trabalho Da Inge Um belíssimo trabalho De entrada A Inge E chama responsabilidade Que garante a vitória Ele só não garante Porque do outro lado Tem o Race Trabalhando de smoke Faz o pixel de abertura No chão Sabia o posicionamento Perfeito O jogador Com o desativador Consegue eliminar Depois disso São 10 segundos Que você faz como atacante Você vai coletar o desativador Sabendo que tem um pixel em cima E tentar se posicionar No Bombe Pra garantir outro pixel Você não sabe se tem câmera Você não sabe se tem Absolutamente nada de informação Então você pode selecionar Outro pixel Pra você tentar Instalar o desativador E ser eliminado Da mesma maneira Então ele vai pro combate O Race Eu já previa isso Essa movimentação E aí é só Dosada na cara Pra estragar o velório Nossa Veio o Legion Pra jogar O Mine Foi a Todo mundo Tá tentando Jogar tudo Lá fora A Valk Tuas câmeras O famoso Arremessou O pacote completo O pacote completo De arremesso Fora do mapa E olha Eu não Eu não tô conseguindo Tancar Nessas comemorações Da equipe da Nora Eu não tenho Maturidade suficiente Pra não rir Nessa hora Tá realmente difícil Vamos aí Vamos acompanhar 2 a 0 A equipe da Nora Vai liderando Até esse momento E se a Nora Estiver prestes A vencer o round Eu vou convocar Nosso cara O amigo Eligeni Pra assistir Porque eles mudaram A comemoração Agora Eles tão fazendo Bilubiluteteia Os 6 segundos É algo Inovador É maravilhoso É inovador Essa alegria Nossa Não sei se aquela câmera Caiu tão legal Tá atrás do carro E a gente vai acompanhando Aí a equipe Da venda Tentando fazer o avanço Já acaba sendo carimbada Ali pelo Melio Bom trabalho Mas perdeu bastante vida Vai ter a trocação O Bless Consegue trazer de volta Reflex chega imediatamente E o 4x4 Vai continuando A saga aqui Do Walker avançado Foi tronado Tem a posição Mas as câmeras aí Também vão dando auxílio Pra ele Eu não vi Da onde veio aquela granada A gente não consegue enxergar Não foi debaixo Agora sim Veio uma segunda Aqui tem o Candela Pra fazer o avanço O Walker chega no pre-fight Tem trone no pé dele Era o trone do Bless E agora ele pode querer Buscar esse avanço Os jogadores vão se movimentando Por parte da equipe da Penta Mas o Walker ainda Não vai ser o caçado Conseguiu escapar do CC4 Conseguiu E aí a movimentação O Race já buscou Abate pra cima do Bless 4x3 Vamos acompanhar Finalzinho de round Um minuto restante Aí a trocação O Revan conseguiu Buscar uma bate pra cima do Papilha 3x3 Fica tudo igual Vamos ver quem que leva melhor Aquele momento Que o Walker vai Tentando a movimentação O Race também Tá aqui do lado da escada Os jogadores da equipe da Penta Precisam se reagrupar E agora tentar fazer Alguma coisa em conjunto É Tem ainda uma Ing Não sei se tem Candela A gente viu ela utilizando uma só Tem o Revan Com o Capitão E tem o Enem Justamente pra fazer isso Tua capacidade de entrar No oversight não falta Tem oportunidade ainda Vai tirando em força Enquanto que vai aparecendo Por cima o Walker Buscar um abate Pra cima aí do Herm Faz eliminação Agora com apenas 2 jogadores Equipe da Penta O Hungry vai se movimentando Chegando também Juntamente com o Revan Mas aí Eu acho que ficou Um pouco distante Vizou no Mago Mine Agora vem pra cima Na trocação Levou a melhor pra cima do Reis Tá perdendo bastante vida Vai tirar o Mago Mine Mas o tempo vai acabando Pegou o defesa O Walker tá marcando por cima E aí A Zedou de vez O Ramo Posca Última eliminação E o ponto Vai pra Nora Rengo Vai pra Nora Rengo Dessa vez um pouco menos Sincronizado Isso Amigo Mas viu Amigo do céu Não dá É só esse momento Eu não tenho Eu preciso desligar o monitor Pra fazer uma análise Mais séria desse round Primeiro Uma Nora Rengo Tô trabalhando totalmente Solta né A gente viu a dupla Meriot E o Walker Fazendo um estilo Que a gente tá acostumado No Brasil Com o Palu E o Nesk de defesa Com dois jogadores Bem isolados do Bomb Trabalhando em dupla Pra garantir eliminações Garantir um tempo O Meriot consegue Uma troca um pra um O Walker depois Aquela câmera maravilhosa Posicionada próximo ao Arsenal Ali pra dar cal Se alguém entrasse pelos arquivos E justamente fazer aquela passagem Então ele tinha informação de tudo Escapa de uma candela Ele consegue evitar O segundo jogador Que faz o avanço Quando ele avança Pra cima do jogador No sanduíche Ali entre armários E faz a C4 O jogador escapa E aí depois Quando ele vai trocar tiro Sabendo a informação Do próximo jogador Que tinha passado ali Pelos arquivos Também em direção ao Arsenal Já tinha o Ray Seal Que veio nas costas Pela fonte Consegue fazer a finalização De 12 E recua Então Trabalha muito na mira Muito na individualidade Buscando eliminações Em todo lugar do mapa A Penta não consegue Trabalhar com calma Não consegue ter A calma necessária Pra fornir esses avanços Porque ele Vamos lá Eles demoram demais Pra tentar combater O Walker e Meriot E quando eles parecem Que estão vencendo Os outros jogadores De defesa de bomba Começam a brotar De alguns lugares Pra ajudar E fazem o flanco Do combate Aos Lurkers Então Esse é o resultado Exatamente Do número de eliminações Do Ray Seal Que é teoricamente O jogador um pouco mais recuado É o jogador um pouco mais De bomb site Mas ele vem aparecendo Pra fazer os refrags Aí dos seus Lurkers Então Acho que o futuro faz sentido Aí nesse comentário Do Guizão E lembra um pouquinho Aí o Walker Lembra até um pouquinho O estilão de trabalhar Do joystick Só que o joystick É muito mais doido Mas faz sozinho E ele faz sozinho A diferença é essa Que não tem a cobertura E oita Que louca Que outra Meu amigo Agora foi joystick Agora foi totalmente joystick E a diferença que a câmera faz E lá vai ele de novo Vai tentar Segunda E vai buscar mais um Que outra Número 2 É isso aí Amigo Isso aí Falamos de joystick A inspiração veio E a falta que faz Você tem a informação De câmera Que é pão Não é a primeira vez E eles fazem Câmeras externas Dessa vez a posição Inclusive no round anterior Nós falávamos Que eram duas câmeras E uma com aine Dessa vez Uma câmera extremamente Bem posicionada Muda o jogo Rainbow Six É um jogo de informação Quem tem mais informação Tem a vantagem E utilizou muito bem Essa vantagem É interessante Que ele não está de acog Então ele não tem acog E essa distância Que ele acerta Uma bala só É impressionante E ele é x Lembra A arma da Val Que todo mundo reclama Atira feijão Atira feijão Mostra aí amigão Quem tem precisão Até feijão mata É Matando muito bem Nesse round São dois abates Duas eliminações E Cara Você tira um buck E você tira um termite Já foi Não entra mais Que é pão Não entra Não entra A parede reforçada Tem ainda Tudo bem Uma Ashe Para fazer Softbreacher Mas você perde O poder De a parte vertical Ai E compromete Totalmente o round Por parte da equipe Da Penta Esse round Vai ficando Muito mais difícil Precisa errar bastante A equipe da Nora Para perder Essa vantagem Vai falar Mas são duas eliminações Mas cara Bem posicionado 5x3 Se você tira a cara E esperar no bombe É difícil de entrar Mas foi o cruzado Você pode ver por exemplo O Ocker Ele vai ali para a salinha O dedo ao sapão Ele vai dar muito tiro E recua Mas será que Vem mais pique por ai Não era a hora certa Não tem ninguém Ele vai encontrar ninguém Então é Evidente que não era a hora certa Para tentar mais uma agressividade Vamos ver aqui A entrada Vai rolando Candela na frente Para tentar fazer Ai o avanço Vai encaixando a bala Olha que o Hungry Vai deitando 3 Que é isso Meu amigo Levou o quarto E o Ace do Hungry É o Ace Pintando na tela Partiu Levou Tá difícil Tá sim Vamos avançar Vamos E é isso que dá Guizão Meu amigo Tá até rindo por ali Que jogada fenomenal Um Ace de 5 segundos Então tá pelo Arsenal Tinha toda vantagem Tinha toda tranquilidade Tinha pixel Tinha absolutamente Tudo no Naringo O que tinha do outro lado Foi muita coragem Já diria Eu tinha um berranteiro Tinha uma Ing Joga duas candelas Faz o avanço Os dois primeiros jogadores Foram eliminados cegos Tenho certeza disso Mas os outros 3 Foi na bala mesmo E na noção Porque quem tinha vantagem De informação Era o Naringo Que um morre e passa cal Morre e passa cal Vai atualizando Essa informação Já o Hungry Não tinha Inclusive a última bala Pra cima do Oca O Oca era o jogador Que desceu Pro nosso apão Tava vindo ali Pra escada Então ele sobe E toma uma só E a LMG É meu É roubadíssimo Jogou Roubadíssimo não Jogou demais Méritos total ali Do Hungry Pra garantir O primeiro pontinho da penda Nem vou fazer aquela piada Sem graça Que tava com fome De kills Que apetite Jogou muito bem Tem que tirar o chapéu Pra um lance desse Onde que um jogador Resolve Toda Eu tinha falado Que a equipe da Naringo Tinha que errar muito Ou alguém Fazer um lance Sensacional Individualmente E foi o que aconteceu Foi o que aconteceu Realmente Tudo bem Poderia ter uma posição Diferente Poderia A gente poderia falar De algumas coisas Que a Naringo Poderia ter feito Pra evitar isso Com certeza Foi isso decisivo Não Foi justamente a habilidade A noção A inspiração Juntou a famosa fome Com a vontade de comer Ali de um lado Do outro E de novo Oca vai pra câmera Ali por fora Você vai ficar insistindo Nessa fome Se tomar pique de novo Aí não dá Também Dessa vez Tem drone Pra encontrar câmera É E você vai ficar insistindo Na piada da fome Não foi não Juntou dois É que Quando o cara Tem o nick Assim é complicado Mas juntou Uma coisa importante Do um lado Com a coisa importante Do outro lado Que no caso Foi a agressividade Da Naringo A confiança Que eles tinham Com a habilidade De noção Do outro lado Que puniu isso muito bem Eu acho que Esse é o que está faltando Na equipe da Pinta Cadê a câmera? Você viu? Cadê? Não enxergou não É Que exatamente Alguém brilhar Pra você conseguir Trazer aí O seu time Foi um segundo mapa caótico Perderam de lavada E aqui Viam tomando Também sufoco Então é um lance Que traz aí Pelo menos Um pouquinho de motivação Vamos ver se vai dar certo O problema Que é que eu concordo plenamente Quando a tática não funciona Precisa ser no coração Precisa ser na habilidade Meu Deus do céu Olha o Walker Tentando agressivada Mas aí o Revan já tapa Ali pra punir ele Buscou a eliminação Agora o jogador Mais agressivo da equipe Da Naringo Tá no chão O Walker foi fazer o pick Ele encontra o drone O drone ele titubeia Faça o avanço Recua Ele acaba sendo punido No recuo E agora mais um jogador O Papilha tá sendo avistado também É o Walker Acaba perdendo sua vida A equipe da Nara Vai desandando esse round São duas eliminações Dois jogadores a menos E aí a equipe Da penta Vai tentando agressivar Tinha Candela Já deu pista Sebo nas canelas Aí do Papilha Foi embora Foi embora Realmente muito longe Não quer saber por aqui Até pensei que ele fosse Subir pela escada pedra Mas vai voltando Aqui pra principal Ah vai voltando Vai tentando Agora dá aquela Abizoiada Quem sabe voltar Pra dar o combate Virou tá ali por cima São três jogadores Pra tentar combater O Bandit também ali O Bandit passeando Gostaria de ver O que mais tá acontecendo Isso É agora sim Encontrou o Racer Tá com seu Smoke A gente tava falando Bandit Mas não era Bandit não Era o Jäger Agora já caiu Papilha Agora sim o Racer consegue Fazer alguma coisa É consegue a eliminação Pra cima do enemy E deixando agora No 4x2 E a equipe da penta Adquire uma boa vantagem Numérica E depende agora Da equipe da Nora Conseguir múltiplas eliminações Pra tentar trazer de volta Aí o Racer Tá só esperando ali Pode pegar o jogador de lado Se fizer aí O avanço E aí vai Tentando encaixar essa bala Este ali com muito pouco Se assusta Ele acha que o avanço Vai ser por ali De novo Pra cima dele Ele recua Mas o avanço Não foi pra cima dele Foi pro plant Então ele consegue fazer a passagem Bacana Mas você não pode viver De algum jogador brilhando O que eles conseguiram fazer Dessa vez Foi muito diferente Foi bacana Vai ficar o Walker Avançando pela mesma posição Vamos punir ele Então tinham dois jogadores Cravados Pra punir ele avançado Tinha um drone Quando ele tentou agressivar Talvez se o Walker Se tivesse um pra kill Ele conseguia fazer Pelo menos a troca um pra kill Um pra um Mas ele acaba sendo inutilizado Titubeia Volta Eliminado Lumina O espaço do PC de graça Vem uma candela Tira o segundo jogador Que tava junto ali pelo PC Então conseguiu trabalhar De maneira muito mais consistente Entendendo o que a Narango faz E fazer um counter disso Isso sim É o segredo do sucesso É E Tô na tela aí Guizão Onze eliminações Por Hungry Em cinco rounds de jogadas E a sua equipe Perderam de três a dois É pouco Não é pouco não Não é pouco cara Não é pouco Você perderam Tudo bem Você pode tá lá Quem sabe Isso fosse um cinco a zero Você matando muito Mas aí numa situação Que você tá perdendo É lógico A gente tem que colocar o Ace Na conta dele também Mas aí um Ace Com muita qualidade Né Muita qualidade Vamos ver agora Esse último round Dessa primeira metade Ele tem aí Ainda um placar Nem desvantagem A equipe da Penta Mas Que aí pelo menos Pelo menos a hype Né Que tava Nora Rango Já passou Viu Guizão São dois pontos doloridos aí E as caretas E aí viraram Pro lado oposto É Pra quem tava muito feliz Agora não tá Tanto assim Ainda está na liderança Ainda está A frente A Nora Rango Mas agora A Penta Vem tentando Trazer esse empate Vem tentando 2015 Começando esse round Com posição Aí Basicamente igual Não tem mudado muito A equipe da Penta Também Né Ali o Blast Tá com a sua IQ Tem aí ainda Também a tática de Candela E a Candela Que vem fazendo a diferença Nas mãos aí Do Hungry E vai aproveitando Muito bem Esses avanços Né É até interessante Né O Blast Vem de Aug Aug É uma arma Pouquíssimo utilizada Um poder de fogo Estranho Né De longe Não é a melhor arma Não é a melhor opção Da Da IQ Mas tudo bem Talvez preferências Né O Walker Acaba sendo eliminado O Papilla Faz aí o Refrag Levando o Revan Então fica tudo igual 4x4 Uma movimentação Aqui por cima Do Blast Vai fazendo a passagem E agora ele vai Tentando descer as escolas Mas que abortou A ideia É o Hungry Mais uma vez Fazendo a dronagem Pode encontrar Dos jogadores Ali pela frente Né Mas aí Entra no raio de ação Aí do Mute Né Entra no raio de ação Do Mute E não sei se conseguiu enxergar Quantos jogadores Estavam ali por dentro É um 4 contra 4 Onde o Racer Já tomou um certo Dano Mas tem a vantagem De posicionamento No Rango É Vamos ver agora Guizão 1 minuto e 12 Restante de round A gente vai acompanhando Esse último confronto Do dia De muito Rainbow Six É o dia que abre Aqui o Six Invitation E ainda teremos Vários outros dias Essa é a felicidade E olha por onde Vem o ataque Eram dois jogadores Por ali Mas não fizeram a entrada A gente viu dois jogadores Descendo pela escada Pedra também Que agora Ambos estão dronando Com 50 segundos Eles não tem muita informação Passagem pelo banheiro Acontece Então agora Eles vão conseguir Pelo menos enxergar Alguma coisa Dentro do Bomb Que é pão Mas pra isso Eles precisam destruir Os Castors Na passagem É Vamos ver agora Guizão Vai tentando A iniciar Já aí A abertura Da parede Reforçada Com sucesso Aí o enemy Aí o enemy consegue destruir E quem tá marcando É o Ramon Ramon aí Com seu mute Vai tentando aí Se segurar Tem Candela E agora Zedou pra ele Tá totalmente Segundo aí no mob set O Henry vai fazendo avanço E agora viu Conseguiu fazer esse abate E o 4x3 Pra equipe da pinta 10 segundos Vai tentando iniciar O desativador O Melion aparece Busca o blast Derrubou também mais um Foi eliminado o Racer E agora 1x2 Pra cima 3 segundos Vai acabando o tempo Vai tentando iniciar Mas aí o Rússi Moss Consegue a eliminação Mas a Nora No tempo Vem sim O Bilubilu Pra você Guizão É no tempo Mas vamos lá De novo O trabalho foi bom Eles não quebram O cast do banheiro Eles atacam justamente Pela parede Que tava É Protegida Por ali Eles destroem O termite E eles fazem a passagem Por ali De novo A gente viu O Hungry Garantindo a eliminação Na hora da entrada Do domínio Pega aquela kill Só não é Só não funciona Porque aí sim O jogador da Nora Vem e consegue a eliminação Uma pena que a gente Não tava na tela Pra ver Como isso no BombiSite Aconteceu A gente tava acompanhando O jogador que tava Tentando chegar ali Pelo flanco Então no BombiSite Garantiu Duas eliminações Na Nora Rango Uma delas Era o jogador do plant E esse jogador do plant Acaba não dando tempo Suficiente Pra penta recuperar É um 4x2 Pelo andar da carruagem É um resultado Interessante pros dois lados Que vinha com domínio absurdo Na Nora Rango Poderia ser desastroso Você falou do 11 Já são 12 E o mais importante Que é tão Sendo bem sincero Não é apenas O número de mortes De quantos jogadores Ele matou Mas olha quantas vezes Ele morreu 3 Ele tá um 12 Barra 3 Sendo que a sua equipe Deu 4x2 Deu 4x2 Realmente impressionante A atuação do Rango Se não fosse ele Eu posso falar Que no máximo A penta teria feito Um ou nenhum round E aí sim Seria desastroso Agora vamos ver o ataque Um round? Foi ele que ganhou Totalmente O segundo A contribuição É óbvia Doze eliminações Em seis rounds Pelo menos duas por round Sendo que levou Cinco por primeiro Então realmente É uma participação Importantíssima Então talvez A penta ficasse com um zero E aí a gente não precisa nem falar Como está aí Agora nessa virada de lado O X da questão Quando você vê Que uma Yng mata demais Exatamente Porque dentro do bomb site Você não tem um setup De mira Que você consiga conter Esse avanço O problema é que a mira Que é pão Você trabalha com uma defesa ativa Ela não vai segurar quase nada Da candela Você não pode trabalhar Com jogadores de mira cruzada Porque se alguém tiver Dentro do bomb Todo mundo que está no bomb Vai ficar cego Como você defende? Você tem que defender De fora Você precisa entender O timing Recuar E depois você fazer A recomposição Ou fazer uma defesa vertical Não é fácil Você lidar com uma Yng Não é à toa Que ela está Nos top buzz De todas as regiões Quando você tem um oponente Que sabe utilizá-la muito bem Perfeito Então vamos que vamos Valendo para vocês O primeiro round Dessa segunda metade E a equipe da penta Agora passa a defender Enquanto a Donarango Vai no ataque E aí a composição Já muda um pouquinho Não tem Yng Tem um bug Ash Aí um termite Mas o Fio O capitão Ali para a equipe da Donarango Trabalhar esse round A composição É bem standard O famoso padrão inglês Olha só Meu amigo que é bom O famoso poliglota Fala português Inglês e várias besteiras É isso aí Falando várias línguas Também aqui Já cozinhou a granada aqui O meriô Evil Eye E aí vamos ver agora Tá galera se perguntando Por que da granada Foi para tirar provavelmente O Evil Eye Que estava ali nos arquivos É isso aí E vamos ver aí É que você falou rapidinho Eu não entendi O Evil Eye Evil Eye ali Mas acredita né Pela posição que foi a granada Pela não ter nenhum oponente Por ali Então é um pixel padrão Pro Evil Eye Por isso eu acredito Famosa suposição É Se fosse um castor mineiro Eu ia falar Vai sou No Brasil Já são duas horas da manhã É difícil Tancar essas piadas Realmente É difícil Tancar Desculpa Perdão pessoal Vamos que vamos né Um minuto Pestas de round Até agora Nada aconteceu E agora sim O Oka já inaugura Buscando a primeira Inimitação Para a Senhora de Revan Tem aí o Ciboz Tá no chão Incapacitado Vamos ver a equipe Da Noralengo Que vai pisando no acelerador Nesse momento Faltando um minuto De round E agora o Papilla Consegue aí O abate para cima O Ciboz Acaba caindo O Blast também Olha só o round Da equipe da Noralengo Falta apenas dois jogadores E o enemy Hungry Para tentar segurar Os japoneses Que vêm invadindo Vem chegando O Oka também Chega pelas quatro Papilla Vai deixando uma cápsula Mas aí o Hungry E o enemy Entra em ação Conseguem dois A base deixa agora No 3x2 E agora o enemy Vai tentando buscar Caiu pro Ramon E tudo nas mãos do Hungry Que vai tentando Ainda sobreviver Tem um menu Que tá no chão E o Race E o Ramon Pra tentar ainda Se segurar É aí a movimentação O Race Acaba ficando cego Tem aí o jogador Da equipe da Pinta Fazendo a passagem Pela esquerda dele Ele cravou a mira Ali na fresta Vamos ver agora Se aparece O tempo vai passando Vamos ver agora São 3 jogadores Melion já foi levantado E agora a trocação Vai tentando buscar Mas aí o Hungry Encaixa essa bola É o 2x1 Vem pra cima Vai passando o tempo Vai clicando aqui No defuser Mas aparece o Melion E o ponto Vai pra equipe japonesa E o quinto ponto Na conta Guizão São 5x2 No placar O Oca faz o que a gente espera De uma Ashe Chega rasgando ali por baixo Ele vem na alfândega Consegue achar o Pulse O Pulse Que seria um elemento Decisivo nessa defesa Não só pela C4 Isso é óbvio O poder de eliminação Que ele tem de baixo pra cima Nessa defesa vertical Mas mais do que isso Que é pão De informação Quantos jogadores Entrando por onde Ele consegue Dar essa informação Praticamente sem correr riscos A não ser Que o ataque entenda Que tem o Pulse E por onde esse Pulse Vai defender Então o Oca vem E rasga esse jogador Depois a gente tem O Papilha Com a Zofia Primeiro Fazendo a eliminação Na cápsula Depois ele rasga O segundo oponente Nisso a gente já tem Um 5x2 Mas o 5x2 Se complica Porque dois jogadores Da Nora Angus Vão pra cima São eliminados O jogador que tá na janela Dali do Arquivos Ele acaba sendo incapacitado Vai ao chão Então fica um 2x2 Mas aí a calma Da Nora Angus Nos finalzinho No finalzinho do round Um jogador Sai da contenção Pra levantar Seu companheiro Consegue fazer isso Enquanto a gente tem O último jogador Que era o Rey Sil É o Rey Sil Realmente Ali pela fonte Que ficou Só pra informação No pixel Minúsculo O problema que Agogue nessa distância Não é fácil não Leva a pior Mas já é darde demais Então tem o quinto pontinho Primeiro do ataque A Nora Angus Atores de eliminações Ali pra nosso amigo Hungry É o famoso Mato 15 E perco Essa aí é a situação Tem que dar um aumento Pra esse rapaz da pinta Tem que dar um aumento Porque a mochila Tá pesada É Tem realmente Fazer um upgrade Pra famosa mochila 3 Por ali Porque Tá complicado Ele precisa que alguém Mais colabore Na defesa Agora Ele vem trabalhando De smoke Defesa de bomb Total Não é o cara Que vai buscar combates Então se ele garante Muitas eliminações É porque a defesa inicial Falhou Ele é a última defesa Do bomb É pelo menos aí Que dá pra jogar Um pouco mais afastado Tem aí um Jäger Nas mãos do Sirboss Tem um enemy Aí com o seu dock E também o Revan Aí com um Um Lysion Então são jogadores Que pela característica Do operador Pode jogar um pouquinho Mais afastado Do bomb site Inclusive aí Eu acho que o enemy Joga de dentro Do bomb site E tá jogando com o dock E a gente sempre fala Que o dock pode ser sim Pode trabalhar um pouco Mais afastado Em função da sua Da sua cog Ou você pode também Trabalhar aí De dentro Curando seus parceiros É uma função Que também faz muito sentido A gente fala que alguns Aliás, todos os operadores Podem fazer qualquer função Existem alguns operadores Que são melhores Para certas funções O Merion Parece que ele sabia Daquele Do oponente na janela Mas ele acaba desistindo Mas não que não possa Fazer certas funções Que é bom Todos podem Só depende De como você vai utilizar Tanto o eco Tanto o hook Dock Maestro Todos esses Tem que ver algumas peculiaridades De alguns jogadores Utilizando Por exemplo O maestro Exatamente Tentar aí buscar um confronto Um pouco mais afastado Do bomb site Tentar fazer pique Olha a velocidade De domínio Ali do Oka O Oka O Oka chegando rapidamente Já faz aí a escalada A escada Vem chegando Agora Vamos ver Quem que leva melhor Aí nesse round Uma, duas Aí o Papilha Vai chegando aí Para usar suas cápsulas E vem aí Na movimentação Tentando encontrar alguém Pisou no Mago Mine Já foi aí Recepcionado por Palas Também vai tentando recuar Enquanto o Oka Também vai tentando Fazer a abertura Tá no pixel mínimo Aquele pixel fechadinho Como diz o Merigene Tá só esperando Alguém botar a cara ali Para ele rasgar com sua Ashe A dagger drop 50 segundos O Rachel acaba sendo eliminado A equipe da Norte Tem o Ramo também no chão Complica mais Aí Papilha ser eliminado O Oka aí em criação Tentando buscar Mas aí também Após a marcação do Revan Já caiu o Ramo E agora o Merigene Vai ter que fazer Muito milagre Vai ter que tirar Muito coelho Da cartola nesse round Difícil demais 32 segundos E aí já foi Já tá pensando No cadê dele Meu amigo Ele nem tá indo pra cima Falou se alguém vier Eu vou aumentar Meu número de kills Porque de deaths Eu não vou não Pra mim a ideia Que a Norte Rango teve Foi uma ideia interessante Primeiro Eles viram Onde estavam os jogadores A gente não chegou A ver os drones Mas por exemplo Eles sabiam que o jogador Tava no sanduíche O Oka Quando ele sobe ali O Oka Ele fica cravado Na saída dos arquivos Por quê? A Norte Rango Vem pra um domínio Tentando expulsar Os jogadores Do arquivo Quando você expulsa Os jogadores do arquivo Ele automaticamente Tem que passar Naquela porta Onde o Oka Tava cravado Então passa O primeiro jogador Ele consegue aquela kill A gente veria Os jogadores do arsenal Tentando antecipar Pra tirar o Oka Dali E aí talvez Desencadeasse Um ataque melhor Para o Norte Rango O problema Morreu o primeiro Morreu o segundo Morreu o terceiro Ninguém aparecia Na câmera do Oka Ninguém aparecia Na câmera do Oka Ele não poderia Dar um passo pra frente Porque além do Enfarpado Tem aquele sinalzinho Maravilhoso Sonoro Quando você passa Naquele detector de metais E aí Ele faz isso É detectado Não consegue Nenhuma eliminação Então Por não falhar A penta Em sair dos arquivos Talvez eu nem acho Que tenha entendido O que está acontecendo Foi muito mais Não sei Instintivo Ficar por ali Brigar até o final Acaba funcionando Essa defesa E agora Muda um pouquinho A Nora Para o seu ataque Bom que vamos né Vamos ver Aí Cadê o Bilubiru Deu pra perguntar É só pra colaboração É evidente Não vai virar patifaria Evidente 5x3 O placar A gente vai acompanhando Aí A equipe da penta Buscando esse ponto E como era necessário E a diferença né A gente vê a Nora Rango vencendo Por 5x3 O Orca com 8 eliminações E todos os 4 jogadores Restantes com 5 eliminações Então A consistência É muito importante Contra o outro lado A gente tem um jogador Com 14 E outro com 2 2 eu acho Menos 2 eliminações Tem um jogador Com 2 eliminações A equipe da penta Vai sofrendo um pouquinho Menos o Hangry A gente tira essa parte Menos o Hangry Que vem aí Fazendo um bom trabalho Fechou Aí virou casual A gente tá na casual O castor começa a fechar Não fecha Você vai lá O cara tira Você tem que pôr de novo Se tem uma coisa Que dá nos níveis Depois que você fecha Alguém quer passar Ou também Do outro lado Galera que quer fechar Todos os lados Não deixa sair Da entrada pra nenhum lugar Não tem rotação Se tá fora Vai ficar fora É o famoso Confinamento em bomb site Não existe isso Vamos que vamos Valendo aí pra vocês O nono round E a equipe da Nora Vai tentando chegar Vai tentando chegar E passar Pros winners Pra tentar Encarar uma Evergillis Que venceu Apontou a Lei String Isso o pessoal falava Fala pô Tem muita gente Que apontou a Lei String Como favorita Nessa primeira partida Mas esqueceu Que a Evigillis Tá jogando em casa Sim E também É Invitation Bom Pela primeira vez A gente vê A PEN tá fazendo Um defesa tradicional Eu falei isso na Oregon Falei isso no banco Mas a primeira tentativa Muito bem sucedida Arsenal E arquivos por ali E agora Sala de ventilação E oficina Quem diria Que a PENTA Defende áreas Padrões também É Aí Pra solucionar Suas dúvidas Né Guizão Também consegue fazer O arroz com feijão Vamos ver agora Quem que ele fica Com esse round Um minuto e quarenta Começando o trabalho Com o Papilha Com a sua Sofia Vai deixando Os disparos Tentando encontrar Na esperança De encontrar alguém E agora A dronagem Vai ocorrendo também Curioso que Essa dronagem Da equipe Da Noura Rain Também Vai sempre fazendo No formato solo Ele drona E agora avança O Papilha Mas tem o Drone No A-Cill também Tá preso por ali Agora Que é pra mais Focassar Vamos ver aqui Essa caçada Aqui o Blast Já encontra a bala Pra cima do Merion Vai tentando fazer o avanço Vai encontrar a bala Pra cima do Sir Boss Busca essa eliminação Tem o segundo jogador Tem o segundo jogador Vamos ver agora O Ramu Já encontra a bala Pra cima No Blast Faz eliminação 4x3 Vantagem da equipe japonesa E aí o Oka Crava a mira E espera alguém aparecer São apenas três jogadores Da equipe da Penta Nesse momento Tentativa de varada Aqui do Oka Vai tentando encontrar 50 segundos restantes Pra finalizar esse round E agora Tem toda a cara aí O jogador da equipe da Penta O Oka agora Vai mudando de posição E o Enoro Angle Vai tentando Aí Fazer esse último avanço Falta um pedacinho só E aí o Ramu Vai encontrando a bala Pra cima do enemy Fica agora Com dois jogadores Movimentação Vai acontecer Eles vão pro website A correria Vai acontecer O Hungry Tá aqui por cima Vamos ver agora Apareceu Papilha Conseguiu buscar a eliminação Pra cima do revanço Sobra o Hungry Ele contra Três jogadores Mais aí o ratio Carimba Testa E o sexto ponto E são três oportunidades De fechar a partida Antes do overtime É Belíssimo o trabalho De caçar os lurkers Primeiro a gente viu O trabalho de dronagem Com apenas um drone Vindo ali pela fonte Eles conseguiram empurrar Se não me engano O Jäger Que tava ali nos arquivos Cai pelo sapão Então de três jogadores Que tavam ali por cima Pra defender O primeiro sai só com uma dronada Vem o segundo Eles conseguem identificar Que ali pelos arquivos Tem um jogador que fica preso Uma granada Primeiro uma freg Que quebra a parede Enquanto a Zofia Trabalha com a cápsula Ator do ator do ator doamento E um avanço E um avanço por ali Matam o segundo Ou seja Em questão de segundos Eles te atiram Dois jogadores Um terceiro Que tava Ai me ajuda Te ajudado Olha O terceiro Que tava ali por cima Defendendo arsenal Ele ainda consegue fazer Uma troca Um pra um, mas fica na desvantagem numérica Gigantesca, obrigado a recuar Pumbo e Sight, a gente viu o trabalho do Smoke Mais uma vez o Hangry trabalhando Mas de novo, era um cenário um contra três Não tem o que fazer, o avanço que faz Na Rangle e vai punindo todos os Lurkers Complica muito, se a gente viu numa Oregon O avanço da Penta complicando O trabalho do Wock e do Merio Como Lurker Parece que agora o jogo virou, não é mesmo? É Esse palco aí é frente a frente? Não, eu perguntei isso pro Moringa Porque eu imaginei que era frente a frente Exatamente o que eu tava pensando Isso, porque aí os caras tá Cara, se numa situação Dessa, os caras da Penta não Tiltou com a comemoração É porque não é São laterais, então As duas equipes atuando agora estão lateralmente Uma a outra, e quem está À frente, são os jogadores de outra equipe Óbvio que neste momento só tem essa partida Rolando, mas Quando a gente tem duas partidas rolando Então, uma equipe está ao lado da outra E na frente dessas equipes Estão duas equipes Que também estão se enfrentando É, só pra esclarecer aí, né? O pessoal vai falar Pô, esse cara aí da Narenga Fazendo um Thresh Talk Na frente, né? Não, mas isso não pode nem ser considerado Thresh Talk Não, acho que não Mas é o legal da LAN, né? Pra quem viveu aí Essa geração, né? Que ia a LAN pra jogar Que tinha esses campeonatos Sabe aí que o pessoal realmente levantava e gritava na cara do outro Não, eles podem não te lutar agora, Capão Mas com certeza assistindo a bode Aí eles vão te lutar Aí alguém vai morder Não é possível que a gente perdeu pra esses caras Então os caras vão morder o monitor Realmente 14 eliminações ali pro Hungry 8 pro Oka Sir Boss tá mal demais, Capão 2 barra 6 realmente fazendo falta aqui Pra equipe da Penta Sir Boss tá devendo, realmente Tá muito mal Realmente tá muito mal A Penta visivelmente Aqui nosso querido mestre Meligene passou aqui E fez assim Afeição da Penta já é de derrota Você tem uma frase que é eternizada pelo Meligene Qual? Penta Ah Assim é Viru, viru Penta já perdeu Não, infelizmente eu concordo com o Meli agora Afeição, né? Dos jogadores da Penta É de derrota É isso que tá complicadíssimo E tá difícil de voltar na partida São, é possível? Com certeza é Mas eles vêm pra mesma estratégia de novo, Capão Olha o Bomb Sight Quem tá lá? Era o, era o Enem E agora? Quem tá na Bomb? Ninguém Defesa totalmente pelo andar de cima Ah, é aquele momento que talvez Alguns jogadores já não acreditem mais Na parte da equipe da Penta É, é importante frisar que isso não foge tanto assim do padrão Tá? É muito normal você fazer uma defesa vertical Aqui na fronteira você tem essa opção muito bem Pode rolar essa granadinha Essa fregzinha, hein? Meu Deus do céu, Meriô Aí não dá Ensina depois pra nós Nossa, sai a favor do Passou Vergonha ao vivo Meu amigo Esse aí o Meriô jogou essa granada e mandou um abraço pro Silence É, isso aí, ó O Oca vai tentando fazer a entry, né? Já estourando aqui o Castle Vai fazendo o avanço rapidamente Conseguiu chegar até aqui, né? Conseguiu chegar, mas tem ali o Angry Traz a eliminação Papilha vinga na sequência Esse é o 4x4 Que agora vai aparecer na mira ali do Papilha Mas conseguiu escapar com vida Mas o Papilha nem tava mirando no pincel certo E tava mirando no pincel se o jogador aparecesse em pé Apareceu agachado Então teria a desvantagem nessa hora o Papilha E ó, tá desconfiado Mas já saiu de lá o jogador da Penta 4x4, tudo igual Minuto 34 Quem foi com muita sede ao pote Foi ali o Oca Acabou sendo eliminado A gente vai acompanhando esse empate em número de jogadores restantes Mas deu uma travada no avanço a Nora nesse momento Eles tão drogando o bombe E é o momento de eles entenderem que a defesa inteira não tá pelo bombe Então, ou eles caçam a galera em cima Ah, tem um jogadorzinho ali por fora Na, mas na ventilação se eu não tô enganado Ou eles caçam ou eles entram no bombe Tem que decidir É, o tempo vai passando Minuto e 3 Restante round Aqui o Ramu vai fazendo a limpeza Já pisou aqui no Mago Mine E aqui o Revan Seu Jäger vai fazer a bombomitação Pode encontrar todo mundo desprevenido Mas não tava desprevenido não Ele, o Ramu viu a bundinha do Revan passando Quando ele virou a esquina ali O Revan tem toda uma muito de maroto Mas foi entregue ali pelo seu glúteo revantajado É, o Ramu fica aí com apenas um de vida E o Racing vai encaixando a bola pra cima do enemy Sobra aí Sirbose E também o Hungry Pra tentar trazer de volta O Hungry dentro do bombomitação Tá só esperando Enquanto a equipe da Nora Nengo vem fazendo a aproximação 23 segundos Ramu cariba a testa também do Sirbose E o Ramu leva o último A equipe da Nora fecha a partida 7 a 3 Dois mapas aungzão E passa ali Pra fase Pra próxima fase Pra enfrentar Quem? A equipe daí Esse vídeo de 19 É